Já? Pô, nem lembro o meu retorno aqui, mas tá tranquilo. Nossa, ficou perfeito. Ficou? Depois você... Vê se precisa dar uma ajeitadinha. Oi, boa noite, gente. Só um minutinho, estamos ao vivo já, só chegando aqui, ó. Show! Aí, Tim, vai cá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oi, boa noite, gente. Só um minutinho, estamos... Estamos posando pra foto aqui. Show de bola. Top. Então, deixa eu baixar meu retorno aqui. E aí, gente? Boa noite, tudo bem com vocês? Galera, tá chegando aqui já, ó. Hoje o bate-papo vai ser fera, hein, com esse cara aqui, ó. MC Presuntinho, daqui a pouco... Dá só um boa noite aí, Presuntinho, vai lá. Boa noite, troca, tranquilidade. Vão acessar geral aí, naqueles piques, hein. Então, ó, já deu boa noite dele, daqui a pouco a gente vai trocar ideia com ele. Ó, a galera tá chegando aqui, ó. O Elton, ligado. Gil aqui, ó. Ó, Fábio Albino, como sempre. Fábio Albino vai ganhar hoje não, né, o Johnny? Não. Pode não, né? Não, não. Nem pode concorrer, né? Não. Não, chega de Fábio Albino, pelo amor de Deus. Ana 027 chegando. JN Ribeiro, o JN Ribeiro, o Elton Bispo aqui, ó. Como é que é? Germano e Brandão também tá ligado com a gente. Vai surtear o hambúrguer hoje. Todo mundo. Não, hoje nem hambúrguer não, não faz isso não. Hoje é o que mesmo? Ah, tá, tá. Já tô ligado. Valeu, gente. Então, vamos chegando. Vamos chegando, ó. Ó, hoje tem sorteio. Daqui a pouco nós vamos falar com o M Presuntinho aqui. Só que eu vou falar antes, ó. Hoje tem sorteio. É, daqui a pouco eu vou falar o que que é. Mas pra concorrer, pô, ganhar, pô, você nem sabe o que que é. Você vai lá, depois que você ganha, você sabe, ó. Hoje, a gente vai sortear. É, você vai ter que ir lá no nosso Rios. No último Rios. Tá aqui, tá no feed, tá? Vai lá no último Rios. Marca duas pessoas lá no comentário. E compartilha, beleza? Marcou duas pessoas no comentário, compartilhou. E se compartilhar essa live aqui também vale, tá? Então, a gente... Você vai estar concorrendo. Eu vou falar logo, Presuntinho. Não gosto de enrolação, não. Ó, hoje nós vamos sortear dois açaí de trezentão do Cristiano. Beleza? Dois açaí de trezentão do Cristiano. E um clareamento dentário. Clareamento dentário da Gangenheim odontologia. Entendeu? Quem tá precisando de clareamento dentário? Fica branquinho e tal. Beleza? Ó, clareamento... Ó lá, tá até ali, ó. Tá até aqui na logo aqui, ó. Clareamento dentário da Gangenheim odontologia e o açaí do Cristiano, né? Dois açaízão de trezentos do açaí e lanches cristiano. Então, gente, ó. É importante também pra você tá levando... Meu produtor tá aqui, ó. Você vai conferir, né, produtor? Sim. Pessoa ganhar tem que tá seguindo resenharia. Pô, tem que tá seguindo o parceiro também que tá aqui, o presuntinho. Segue nós, segue nós. Tem que seguir. Os parceiros que tão sorteando também, né? Que é o Gangenheim odontologia. Que é meio difícil, né? Mas a pessoa vai olhar na logo aqui, ó. Vai aparecer a logo aqui. Né? G.G.M. Que se pronuncia. Vai tá lá. Gangenheim odontologia. E também o nosso parceiro açaí e lanches cristiano. Beleza? Top demais, Gabriel. Então, ó. Se você, por acaso, for sorteado e não tiver cumprido as regras, infelizmente, a gente vai ter que fazer o ressorteio. Pô, e nosso brother, Presuntinho, também já veio. Pô, o cara veio bater o papo com a gente da entrevista e ainda trouxe o negócio. Fala aí, o que você trouxe aí, Presuntinho? Ó, o perfume Phantom da Paco Rabanne aí, hein, galera? Pra ficar como? Naquele speak cheirosão. Rapaz, eu acho que não vou sortear esse aqui não, hein? Você decidiu. Fica pra você. Não, vai ter que, se não bater a meta, vai ser meu isso daqui, tá? É, se não bater a meta, é triste. Quanto você precisa de seguidor lá pra bater? Tá, tem que ser pelo menos uns 10 seguidor pra cada um, pelo menos, né? Beleza, você tá com quanto agora? 16 mil seguidor. 16 mil, ele tem que estar com... Não, zero, 16, zero. É, eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha. 16,11 quebrada. É, dá uma olhadinha. Gente, se vocês não... Se bater a meta, eu sorteio. Se não, eu levo pra casa. Beleza? Tem mais coisa, galera. Tem mais coisa pra sortear, mas tem que bater meta. Porque não tem lógica, né, Johnny? Pô, dá um alô pro Tilinho aí. Manda ele trazer um negócio aqui, velho. Pede ele, por gentileza. Paga, por exemplo. Ô, Tilinho. Marca ele aí, Tilinho. Marca aí. Marca aí, Tilinho. Cadê? Vou marcar, Tilinho. Vamos sortear um saco de carvão de dois quilos aí também. Será? Pode botar aí. Vou botar nesse entendo. Pô, Johnny. Fala aí de novo, Johnny. Saco de carvão de dois quilos. Tá. Carvão dos amigos. Ó. Oferecimento. Johnny Paizão. De dois amigos. Como? Carvão dos amigos. Carvão dos amigos? Isso. Saco de dois quilos. Top, ó. Então, vamos sortear hoje também. Ó, 16,79. Ó, então tem que estar com 16,89. Olha o nosso aí. Tá com... Tá com pouquinho, velho. Tá com 2,20. É, mano. Então tem que chegar a 2,30. 2,19. Beleza. 2,19? Beleza. 2,29 a gente já faz. Beleza. Tem que ser pelo menos 20. O podcast tem que ser pelo menos 20. Ó, 10 lá e 10 carros. Não. É, mas pode ser igual. Pode ser, pode ser. Pode ser. Não, a gente vai fazer o seguinte, presuntinho. Já que você tá dando ideia aí. Na medida que for chegando o seguidor, se bater o 10, a gente sorteia. Tipo, isso aqui é da Rubia, tá? Ô, Johnny. Isso aqui é da Rubia, tá? Rubia, se você tiver ligado aí, ó. Seu, 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 seu brinde tá aqui, tá? Pode passar pra pegar. Aí tem o clareamento dentário. Que vai ser o segundo sorteio da noite. E o açaí também. Vou até entrar em contato com o Cristiano lá. Se tá subindo os seguidores lá. Ganga e Rai me falou lá que tá, tá legal. Tá subindo. Seguidor tá beleza. Como é que tá o áudio aí? Top? Beleza, então. Vou dar um salve. Deixa eu dar um salve pra essa galera que tá chegando aqui. Fábio Albino, Gil Portugal aqui ligada, Germane Brandão, Welton Bispo, J.N. Ribeiro, Ana 027, Beta. Fabinho tá aqui também, ó. Vai sair. Pô, Fabinho, Johnny. Johnny te cortou o Fabinho do negócio. Sacanagem, Fabinho. Sandy Camille. Quem mais tá aqui? Gi Moreira. Gi Moreira, eu quero saber se a Gi Moreira ganhou aqui. Se foi ela, ganhou. Vou dar uma ligada nesse negócio aí, faz favor. É no ar-condicionado. Isso. Caraca, eles piquem, né? Tá. Claro. Geladinho. Vai lá. Aí, Gabriel. Gi Moreira. Eu acho que a Gi Moreira ganhou. Eu não sei se o David ficou de entretenimento. Não sei se foi a Gi ou se foi a Pana. Enfim, cara. Se foi você que ganhou, Gi, e não pegou ainda, dá o toque aí que a gente vai separar pra você aqui. Tá? Michel Marcatti tá aqui, meu parceiro. Camille tá aqui, ó. Presuntinho é o melhor. Sandy Camille. Tá aqui, ó. Já tem fã aqui, hein, Presuntinho. É. É irmã, é irmã. É irmã essa aí. É irmã. Salve. Tem que falar, né? Só vai o melhor do Espírito Santo. Aí, ó. Beta. Beta. Esposa. Esposa. Então, ela tá ligada aqui. Tá ligado. Todo mundo já tá... Não pode fazer igual o cara lá, não. Aí, ó. Tá todo mundo ligado. O cara veio pra cá, falou que era solteiro. A mulher dele, como é que é? Já ligou logo? Nossa, ele é solteiro. Vai. É, ó. Jarson tá aqui também. Jarson, e nossa parceria, Jarson? Me liga essa semana, cara. Douglas Souza, tá ligado também com a gente. Tony. Nossa, é difícil aqui, hein. Boris. É alemão, eu acho. Tony. Caramba. De fora. É muito nome. Ó. s.o.svini Tá. É o Vini. É. Vini. Sonia Rodrigues também tá aqui. É. Minha mãe. Fala pra Presuntinho me chamar no Face. Ele é meu amigo. Fala irmão de Danilo Cabeça. É o Douglas. Acho que ele tá nos Estados Unidos. É, sim. Danilo? É. É o Douglas que tá aqui. Ah, o Douglas. Danilo, é. Sei. Vou pra você chamar ele no Face lá, hein. Vou chamar, vou chamar, mano. Beleza? Sônia Rodrigues, ele vai chamar o Douglas. Aqui é assim, ó. Aqui a galera se reencontra aqui, ó. Coisa rápida. A gente já encontra isso aí. Wireless PR. Harold Brandenburg também, meu parceiro. Harold, fica ligado, cara. Pô, Harold, eu tô precisando de você, Harold. Me responde aí. Tô precisando de uma força aí, Harold. Aquele negócio lá que eu mandei lá do fone. Cadê o fone? Eu trouxe também. Tá aqui, ó. Só que esse fone aqui... Cadê? Aqui, gente, ó. Tava esquecendo. Tem esse fone aqui, ó. De início, ia fazer um negócio legal pros parceiros, tá? Do resenharia. Vamos ver se a galera vai aderir. Até agora, até agora, poucos, poucos aderiram à ideia. Que eu mandei só pros parceiros, né? Se até amanhã no resenharia, que vai tá o Magmonster aqui, né? Se até amanhã os parceiros não se manifestarem, vou fazer pra galera o sorteio desse daqui, ó. É um fone JBL Wilders, tá? Então, fica ligado, ó. Mamãe tá aqui na torcida. Sonia Rodrigues, tá ligado, hein? É, mãe. Guilherme Angel, tá aqui também. Jogador caro. Jogador caro, não joga nada. Cê sabe, né? Salve, salve, meu amigo Harold. Olha lá, ó. Ah, tão falando... Olha lá, Juan, meu outro técnico lá. Falando comigo mesmo que o fone tá alto. Eu tô... Não, eu que tô falando alto porque ele é baixo. Entendeu? Esses técnicos são fogo. Ele tá lá de longe falando. É, Davizinho, Sonia... Cara, é muita gente, ó. Vou dar de presente. Pô, Harold vai dar de presente. Só escolher. Mas é isso que é parceiro, né, velho? Harold, fala o que cê quer dar de presente, filho. Cê que manda, cara. Aqui é tudo nosso. Então, vamos lá. Vamos começar. É... Mandar o alô pros parceiros agora, né? Pra não te esquecer. Se eu esquecer, você me fala. Pode ser. Vou ver se eu já sei de cabeça, tá? Vamos lá, então. Primeiramente, mandar um boa noite pra essa galera que tá chegando aí. A gente já falou um pouquinho com eles. Já mandamos um alô pra essa galera que chegou aqui. Vou falar um pouco do sorteio antes de falar dos parceiros aqui. Ó, gente. Eu gravei um Reels falando do sorteio. Tá lá. Acho que foi a nossa última publicação no Reels. Então, o que que cê vai fazer? Vai marcar duas pessoas lá. E pronto. Vai vir pra live aqui e compartilhar essa live. Beleza? Marcou duas pessoas lá. Veio pra live. Compartilhou. Já tá concorrendo o sorteio. Vai ser no final. E quanto mais você compartilhar, mais chance você tem de ganhar. Vai no comentário, marca duas pessoas. Vai no outro comentário, marca mais duas. E assim vai. Não pode ser pessoas famosas. Também não pode ser perfil fake, tá? Que o nosso sistema aqui, ele reconhece e você pode perder aí. Então, já quero agradecer vocês que chegaram na live desde o início aí. As pessoas que vão chegando também. Ó lá. Cadê a marca da minha esposa que eu te mandei? Você não mandou não, ô Enroladinho. Você tem que me mandar, Reels. Tá vendo? Acabei de inserir uma aqui hoje aqui, ó. Passeio de lancha top pra gente aí. Do Capitão Grilo. Tá? Eu vou estar falando mais disso mais pra frente. Quem nunca andou de lancha, quem mora na região nunca andou de lancha aí, vai ter a oportunidade aqui no Rezearia Podcast de estar dando uma volta de lancha. Eu vou conferir aqui, Harold. Se tiver, amanhã a gente já joga aí pra você a logo na tela. Beleza? Então, vamos que vamos. Depois eu vou te mandar mensagem no privado, Harold. Tem um negócio legal pra nós aí. Murilo Lopes. Deixa eu ver o que é. Murilo Lopes, chegando aqui também. Ó lá, seu irmão Júnior também tá na torcida lá. Tá lá também? Aí sim. Manda o zap da menina... Mandei no zap da menina... Ah, beleza. Beleza, então. Vamos ver esse negócio aí depois, Harold. Então, ó. Já vou mandar um alô pros meus parceiros, ó. Bessa Gás. Vandinho Bessa. O melhor gás da região. Gás mais barato. Se falar que ouviu aqui no Resenharia Podcast, cai mais o preço. Se você for buscar no depósito, tem mais desconto ainda. Então, ó. Bessa Gás. Mandar um alô também pra Óticas Catarina, do meu amigo Marinho. Óticas Catarina fica ali próximo à lotérica, tá? Próximo à lotérica. Só você chegar lá e falar com o Marinho. Fala que ouviu aqui no Resenharia, que tem aquele descontarço. Tem a Kate Duda Modas também. Tudo em moda masculina, feminina, infantil. Enfim. Kate Duda Modas. Melhor loja de modas aí da região. E açaí e lanche do Cristiano, que é o cara que vai sortear dois açaizão de presentes pra gente hoje aqui. Açaí e lanche do Cristiano. Tem meu amigo André, instrutor, gente. É só buscar no Google. Todo mundo que eu tô falando aqui, ó. É só buscar no Google, tá? Deu lá, ó. André, instrutor, açaí do Cristiano. Hoje também tem sorteio do meu parceiro Vaguinho, lá da Gangheim Odontologia. Wagner, obrigado pela parceria. Mercearia Bia também tá reformando. Tá ficando aquela mercearia top ali na Rua da Feira. Rua Natalino de Freitas, famosa Rua da Feira. Só pra você chegar lá tem tudo. Além do básico ali pra sua alimentação, também tem hortifrute. E também tem aquele, como é que é? Aquele salva-vidas ali do domingo, quebrou um cano em casa, um registro. Tem tudo lá. Tá precisando de uma luva, um joelho, um cifão. Sempre precisa, cara. Então, ó. Vai lá na mercearia Bia. Tá de cara nova lá. Cada vez melhor. Beleza? E, esqueci alguém? Esqueci, lógico. Tem mais gente. Deixa eu ver. Não quero olhar nem pra colar. Vixpil e Lira, meu parceiro. Wanderson Pio. Wanderson Pio. Carequinha. Mais famoso como Carequinha. Tudo em reforma e construção. Pintura, construção, reforma. É com careca. Só digita lá. Vixpil e Lira. Lá no Google. Beleza? Manutec Vidos. Meu amigo Patrick. Meu irmão Patrick. Tamo junto. MD, Instituto de Barbeiro. MD tinha que estar aqui, ó. Fazendo propaganda, tá? Meu amigo Todd falou, ó. Manda lá pro MD. Marquei ele na publicação. Daqui a pouco ele tá chegando por aí. Wagner e Wagner Moura. Espetinhos do Bolinho. Espetinhos do Bolinho, ó gente. Quem gosta da jantinha do Espetinho do Bolinho. Daquele pão com carne maravilhoso. Amanhã tem sorteio do Espetinho do Bolinho, tá? Hoje ele tá fechado lá. Teve um pequeno problema lá com o fornecedor. Mas amanhã tá com todo o gás aberto lá. Próximo Arro da Feira também. Melhor Espetinho, melhor jantinha da região. Então já fica ligado. André, instrutor, já falei. Quem mais que tá faltando aqui? O produtor. Ah, tá. Gab Serviços Portuários. Vai aparecer aqui agora. Gab Serviços Portuários. É, assessorando bem pra assessorar sempre. Do meu amigo Heros Brandenburg. Tá aqui, ó. Falou que vai dar presente pra gente. Falou que vai dar presente. Pô, tão bem de ganhar presente. Eu preso um TV e trouxe o negócio aqui, ó. Não foi presente, né? Ele trouxe pra sortear pra galera aqui, pô. Galera merece. Se não bater a meta é meu. Bater a meta, claro, com certeza. Tô falando, ó. Tem que ajudar, galera. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui em pé, ó. É só bater a meta, gente. 10 pra lá, 10 pra cá. Beleza? Bateu a meta. A gente vai fazer o sorteio. Hoje tem bastante coisa, hein? Olha lá, ó. Top Espetinho do Bolinho. Fabinho falando aqui, ó. Igor Araújo. Igor, meu sobrinho, tá lá em Portugal. Aniversário do Higgy, Gabriel. Sexta-feira a gente não tá aqui. A gente tá quinta. Então, bateu parabéns pra ele na quinta-feira? Vamos comer o bolo dele? Olha lá, ó. Pô, eu não falo, você acha que é brincadeira. Harold, vou te mandar uns eletrônicos pra galera curtir. E bater a meta. Pô, olha lá, ó. Beleza, Harold. Vai mandar uns eletrônicos aqui, hein? Gosta, hein? Se eu tiver precisando, vou ficar até pra mim, cara. Eu faço sua propaganda e pego pra mim. Ronaldo. Pô, a gente tá precisando de um monte de coisa aqui, velho. É? Tô precisando de outro celular. Eu vou ganhar aquele iPhone 13 lá do Todd. Tá? Comprei uns bilhetinhos lá do Todd. Vou ganhar aquele iPhone. Tá arrependido. O Igor tá falando que vai comer o bolo dele, não. Sandra, o que você acha de cortar a Fabinha do sorteio, Sandra? Então, vamos lá. Tá faltando alguém, Gabriel? Me ajuda. Você falou da vidração. Não, já falei. Ó, Kate do Duda Moda, já falei. Já falei de todo mundo. A vidração já falou, já? Depósito do Tillinho? Não. Marca, tem como você marcar o Tillinho? Marca ali, marca ali no comentário. Tillinho. Manda o negócio aí, Tillinho. O cara não gosta de, não gosta de, pô, ele tá bebendo ali forçado. Ele não gosta, né? Não, ele não gosta. Manda um, sei lá, um energético aí. Você gosta de energético, Gabriel? Pô, manda aí, manda aí. Tem um gelinho de coco ainda. Quase tem, mas manda aí pra gente, o Tillinho. Seu negócio tá ali, Tillinho, seu chorão. Tá ali, ó. Danilo Lima. Mete Marcha, ó lá. Isso aí. Hoje nós vamos... Quem conhece o... O... Presuntinho, só ali na voz. Ele vai conhecer um pouco dele, mas... Gritou. Como pessoa. Mas alguém sabe o seu nome? Sérgio. Não. Quais ninguém sabe. Quais ninguém sabe. Quais ninguém sabe. Vamos ver. Vocês conhecem o Sérgio ou só o Presuntinho? Hoje vocês vão conhecer o Sérgio e o Presuntinho. Beleza? É isso aí. Então, ó, Presuntinho, obrigado, cara. Claro, com certeza, mamãe. Você ter aceitado o convite. Claro. Você ter conhecido o Johnny também. Fiz a ponte aí, né, Johnny? O Johnny tá sempre ligado. O Johnny é parceiro. O Johnny é sócio, né, Johnny? Então, vamos lá. Meu amigo Presuntinho, o Serginho, o cara já falou aqui. É, tá vendo? Já conhece. Se eu fosse fazer uma brincadeira, eu ia dar. Tá vendo? Tem uns que sabe. Tem uns que sabe. Serginho, tá nos Estados Unidos, pelo jeito. Danilo Lima. Danilo Lima tá nos Estados Unidos. Ele morava aqui, ele morava aqui. Botou umas bandeirinhas aqui, ó. Então, dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite, galera. Tranquilidade. Todo mundo aí. Vamos acessar todo mundo geral aí. Que hoje nós vamos fazer naquele Spica, aquela entrevista com o Brabo. Tá ligado? Isso aí, ó. Show. Se quiser entrar no seu live também pra dar um... Tamo junto. Tá de boa. Tá? Vai botar a live também pra chamar na galera. Pode ficar à vontade, cara. E vamos que vamos, ó. Ó, hoje estamos aqui com o MC. É MC mesmo? É MC. MC, né? Tem gente que não gosta, não. Esse menino aqui eu chamei de trap, eles comecem. Eu não sou trap. Eu sou artista. Eu falei, ah, então tá. Mas tá bom, então. MC Presuntinho, cara. Quem é MC Presuntinho? Já falou que é Sérgio, né? Sérgio. Meu nome, né? É, porque ninguém é Presuntinho, né? É, tá ligado. Tá? Dá uma boa noite pra galera aí pra gente ir. Boa noite, geral. Vamos que vamos, hein? Todo mundo ligado aí. E por que Presuntinho, cara? Meu apelido desde, desde, desde moleque. Desde quando eu cheguei no meu bairro lá, bairro de Tararé. Aí um bairro que mudou sobre Tararé. Pô, conheço uma galera em Tararé. Conheço lá? Cristian Costa, Motoqueirinho. Cara, conheço muita gente. Só que falando aqui, que é muito nome, né? David Garcia. É, Tararé, bairro da Pé, São Benedito, ali tudo. É? É, rapaz, coisa boa. Ele é bom, cara. Eu já morei ali também. Hoje eu tô morando em São Benedito. É? Lá em cima. Lá em cima. Acho que tem uns parentes também. Hoje rola os baile. É? Isso. Aí você comanda lá os baile lá. Por enquanto não, tô voltando agora naqueles piques, né? Mas até o final do ano aí vou, vou tá fazendo aquele show boado lá. Você tava parado? Tava parado, cinco anos parado. Tô voltando agora, de novo. Cara, o que que houve? Que você parou? As coisas da vida mesmo, né? Correria, filho pequeno. Aí decidi dar um tempo. Você tava com filho pequeno? Têm dois, na verdade. Um já vai fazer sete, o outro já vai fazer nove. Já tá grande agora, né? Mas na época que eu parei, isso tava pequeno, então tive que dar um tempo para o seu corte. Isso aí. Johnny tem quanto? Doze. Johnny tá lhe olhando. Cinco. Ele tá lhe olhando assim, ó. Você falou dois e ele falou, ah, o que que é dois? O que que é dois? Tá nessa correria com dois, né, Johnny? Pô, dois? Então, dois é nada. Dois é nada de uma vez, cara. Caramba, é o James, né? Verdade, verdade, você é brabo. Então, cara, é... Presunti, você começou a cantar com quantos anos, cara? Cara, minha primeira música... Minha primeira música com dez anos. Não, na igreja não. Ah, tá. Porque... Ah, vai lá. Mas eu comecei a cantar com dez... Mas a minha primeira música eu fiz com dez anos de idade, mais ou menos. Você escreveu? Escrevi. Minha primeira música. Compris. Era funk, já fiz axé, já fiz forró, fiz tudo. É? Porque vir na mente, eu... Eu escrevia. Porque eu escrevo, na verdade, qualquer tipo de música. É? Eu sou compositor desde dez anos de idade. Só que eu comecei a cantar mesmo, assim, mais ou menos, com... Vamos botar com quinze, dezesseis anos. Que foi a época que eu botei a primeira música, eu paro de Tropical. Gravei. Chegou a tocar na Tropical? Praticamente todas as minhas músicas tocou na Tropical. É? Só essas novas agora que eu tenho que até mandar pro DJ lá pra poder passar também. Mas todas as minhas músicas tocou na Tropical, praticamente. Fui bola. Com dezesseis anos você... Com dezesseis anos, eu fiz a primeira. Mas você escreve... As músicas você escreve, você... Você tem ciúmes, assim? Como assim? De passar pros outros? É, ou só pra você mesmo? Não gosto muito, não. É só pra mim mesmo. É, eu faço, eu faço, eu gosto de cantar. É, eu não gosto de cantar ninguém, não. A não ser que for uma música que não combina com a minha voz, ou então for uma música que eu não quero cantar e dá pra... É, dá pra dar pra algum amigo cantar e negociar, dá pra fazer qualquer tipo de coisa. O estilo que você gosta, assim, mesmo, é o funk. Você gosta de cantar? É, eu gosto de funk de letra, com letra mesmo. É? É, eu não gosto muito de coisa pequena, não. Ah, tá. Tipo, letra pequena. Como se letra pequena? Tipo, dançante. Qual é o seu estilo de funk? Meu estilo é mais consciente, trap. Um estilo funk consciente, motivacional. Agora eu tô vindo mais nessa pegada. Dá um exemplo aí de um cara... Tipo, funk motivação, que é motivação... É, os caras de São Paulo que estão fazendo muito hoje em dia. Os caras de São Paulo é o mestre de fazer funk motivação. E é o que eu tô vendo essa pegada de hoje. Tem essa tentação que a galera conhece, tem esse pesadão e tal. É, essa tentação, um pouquinho de... Fala de umas marcas, fala de mulher, fala de motivação, superação. Esse motivação é mais ou menos MC Gui, que fazia... Não, não, já fica mais nesse speak de agora mesmo. Não sei se você já conhece, MC Caco, Cadu, lá de São Paulo. Vários MC lá de São Paulo. Legal. Olha lá, o pessoal tá aqui, ó. É, mas assim também letra, sempre foi letra, né? Mas assim é um cara que eu admiro muito. E ele foi de... Até dá um... Foi agora, né? O que aconteceu com ele, partiu e tal. Foi o nosso funk, né? Um cara que sempre ajudou a gente aí. Que se hoje a gente tá aí é por causa das antigas, né? São Pacril. É. Massinho. Massinho. Massingoró. Nossa. Também. Claudio Buchecha. Claudio Buchecha. Cara das antigas. Toda essa época aí. Rapaz. Ó, a galera tá entrando aqui, ó. A galera tá chegando, ó. É... Ilha Connect. Ilha Connect VIX. Conhece, Gabriel? Pode trazer, não pode trazer, não pode? Pode. Já marca aí pra... O produtor tá ali, já marca já pra puxar eles pra gente. Não tem aqui não, tá? Ilha Connect VIX. Nós estamos precisando de parceiro, cara. Gente, eu tô chove, peço mesmo, presuntinho. Claro, com certeza, mano. Peço mesmo. Tipo assim, a gente cresce, os caras crescem também. Sim, claro, com certeza. É... Pô, mestre de cerimônia, presuntinho? Pô, tá ligado de mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia. Isso aí, MC, é o significado, né? Mestre de cerimônia. Tá aqui, ó. O cara tá ligado, Harold. Conhece, pô. Tá ligado. Caramba. É, MC Presuntinho é fera no fã em Capixaba 2017. Denis Guedes. Aí, cara. Salve, meu mano. Denis Guedes, ele dava onde cantou, né, antigamente, né? Da onde... Os caras falaram isso aqui. Denis, ele cantou. É. Você sabe? Claro que sim, ele era de... Meu tio era DJ, DJ. DJ? DJ. DJ, metida cantou. Mas agora ele tá... Eu não sabia disso, Johnny. Salve, meu mano. Tivemos junto. Hã? Tivemos de marinha mesmo. Denis cantou. Caramba. Gente, a gente não tá falando do DJ Denis famoso ou não, tá? É Denis Guedes, tá? É, presidente de... Presidente de redenção, né? Denis Guedes. Olha lá. Melhor voz do estado. Tá aqui, ó. Obrigado, galera. Tivemos junto. Melhor voz do Brasil. Sérgio é top. Então, gente, um monte de Sérgio. Então, a gente... Quem conhece pode. Manda um abraço, o brabo, mestre. Manda um abraço. Aqui é a Souza Ana Ju. Ele é o melhor. Sempre com humildade. É isso aí. Top demais. Manda um abraço. Ele é muito humilde, maravilhoso. Obrigado, hein? Dinho, peguei o açaí. Valeu, Sandra. Valeu. É isso aí. Vai lá, Sandra. No último post lá, já marca duas pessoas lá, beleza? Marca duas pessoas e já compartilha e já vem pra cá pra participar e concorrer, beleza? Gente, se quiser compartilhar essa live aí também, ó, fica à vontade. Se quiser compartilhar o nosso Reels lá, fica à vontade. Se bater a meta, vamos sort... Fala o nome aí. É o Phantom da Paco Rabanne. Paco Rabanne. Olha só que coisa linda. Paco Rabanne. Fala português, não. Eu não tenho entendido nada que ele tá falando aqui, ó. É o Phantom, hein, galera? Só a nota. Se quiser isso daqui, tem que bater a meta, tá? É isso aí. Dez lá no Instagram do Presuntinho, arroba mcpresuntinho e arroba... Arroba... Esqueci, galera. Podcast? É, eu esqueci, resenharia podcast. Resenharia podcast. Eu tô aqui, ó, fazendo propaganda pro cara e esqueci do meu. Resenharia... É porque eu tenho um canal lá e aí tinha negócio da rádio também, eu fico assim. E deixa os comentários também, galera. Deixa os comentários pra gente saber de onde que tá vendo. Deixa o comentário mesmo, isso aí. Ajudar a nós, segue a nós lá, curte a nossa publicação lá pra tá ajudando a nossa divulgação aí. Vamos que vamos. Você cresceu onde, o... Serginho? O... Presuntinho. Valeu. Eu já morei em tanto lugar. Você cresceu lá? Não, eu já morei em muito lugar, cara. Já morei em muito lugar. De aluguel, né? Naquela época lá, de aluguel. É, aí... Eu moro aqui, já morei na Serra, Vitória. Todos os lugares, praticamente, já morei. Mas o lugar que é assim, que eu mais vivi, assim, minha vida mesmo, foi aqui no São Pedro. É? É. Cresci aqui também, no São Pedro 3, aqui. E lá no Bairro da Penha, que eu moro no Tararé, já morei. E hoje, atualmente, tô no São Benedito, né? Tô lá em cima mesmo, no morro mesmo. Lá onde rola o famoso Bairro da Doze. Que que é o Bairro da Doze? Fala aí. Bairro da Doze, é... É o bairro lá, né? É o bairro mais famoso lá do... Da favela lá, né? É tranquilo. Não, qualquer um pode subir. Qualquer um, mano. É tranquilo, é tranquilo. Pode botar pra curtir de boa, quer de boa, mano. E final do ano eu vou tá lá, galera. Só brota aí que final do ano eu vou fazer aquele show. É a maior festa que tem lá no final do ano? Mano, muita gente. No final do ano todo mundo deixa de curtir de qualquer lugar. Acontece aonde? Na rua, tem uns... Lá na rua mesmo, é muita gente, muita. É, eu acho que se eu não me engano, galera, não sei, posso tá errado. Mas eu acho que dá umas 10 mil pessoas. Na rua? 5 mil a 10 mil pessoas. É muita gente, galera. Só o broto, vocês vão conhecer de qualquer lugar. E pode botar aqui, é sossegado, mano. De boa. Como é que é a organização lá? É alguma associação de morador? É a galera do... É, pior que a galera lá do negócio lá, entendeu? Mas é... Nós que é trabalhador, nós que é de boa, pode botar tranquilo. Sim, porque às vezes a gente fala assim porque é difícil, cara. Na comunidade tem algum evento que o poder público fala assim, não, vamos organizar um evento lá aqui, aqui na região agora. Agora que tá começando a ter esse negócio. Não sei na época que você morava aqui, se era. Não, acho que na época eu morava aqui, não tinha muitos votos. Agora que as lideranças estão conseguindo... Pô, a gente não tinha representatividade na Câmara, no governo. Agora a gente tem. Já tivemos aqui dois vereadores da região, saiu um, entrou outro, continuou com dois, entendeu? Sempre agora a gente tem dois vereadores. Então, a liderança comunitária, a liderança das comunidades, são vários bairros divididos, consegue cobrar. Então, começou a trazer esse negócio pra cá. Evento, é feira do empreendedor, é aniversário do bairro. Agora tá começando a crescer. É isso que a gente fala, cara. É sempre bom, né? A gente vem aqui e a gente cobra, ó, pô, vão levar, vão levar evento, cultura pras comunidades. Agora tem o CRJ aqui. Não sei se lá em Tararé também tem o CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude. Sim, acho que tem, tá? Então, isso aí é importante e levando pras, até pra, pô, você começou, não tinha isso. Não, não tinha. Antigamente era tudo diferente. Você tinha que ver alguém fazendo, querer ouvindo muito rádio, ouvindo muito... Mais rádio, antigamente era só rádio. Você tem dois anos. Eu tenho 29, vou fazer 30 agora. Ou seja, você chegou, você chegou a pegar aquela fita cassete? Sim, sim. Pegou? Fita cassete, aquele telefone antigo. Não vou nem te perguntar. Ele não sabe nem o que que é. Se você mostrar a fita cassete, ela queria abrir ela pra saber o que que é. Com certeza. Você não sabe, viu? Eu já abri, pô. Eu já usei as histórias tudinho. É, fita cassete. Aí você tava lá ouvindo ela embolava. Você tinha que tirar do rádio, meter uma canheta Bic, né? Tem que ser bico. Mas aí você pegou a carta do quê? Dos Nintendos. Deixa eu soprar o cartão. Nossa, aí. Soprava, batia. Soprava, batia, tacava na parede. Soprava, batia, e senão quando não funcionasse eu jogava na parede. E era massa. Pô, mas era massa. Tem aqueles telefones, tinha um violão atrás? Tinha uma guitarra atrás. Tinha um violãozinho? Nossa, ele pegou, hein? É claro. Eu peguei. Eu tinha um desse, pô. Já tinha. Tinha aqueles minigames grandão, compridão, que eram 10 reais. Não tinha um telefone mais alto que aquele, né? Não, não. Pra ouvir música era o melhor, mano. Tá aqui, o pessoal tá chegando, ó. Igor Araújo também tá ligado. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Resenharia já é compartilhado em Portugal. Obrigado. Esse é sucesso. Salve família. Quem tá falando aqui? Felipe Muniz. Felipe Muniz. Querrinha, o Grabo voltou. No Instagram vai sair agora, essa semana. Aqui, ó. A cultura começou a abrir os copos para as festas. É isso aí, Denis. Tem que abrir mesmo. O Grabo é inteligoso. Imposto tem que voltar em forma de recurso pra comunidade, cultura. A gente paga imposto e tem que voltar de alguma forma. Educação, saneamento básico, cultura. Enfim, é isso aí. É isso aí, Denis. Tem que abrir cada vez mais, cara. Sucesso, Serginho. Você é um merecedor humildasso. Obrigado, né? Quem tá falando aqui? Manu, Manu Loyola, PVD. Emanuele Pereira também. Gente, vamos seguindo lá. Quem vem pelo Resenharia, segue lá o arroba MC Presuntinho. Quem vem pelo Presuntinho, segue lá o arroba Resenharia Podcast. E aí, esquecendo de novo, Gabriel. Segue lá o arroba Resenharia Podcast. Daqui a pouco eu vou falar também dos nossos parceiros que vão patrocinar hoje o sorteio, né? Fala agora. Daqui a pouco, não. Gangerheimer, odontologia, que tá... Vai aparecer na tela aqui. Você pode dar uma olhada. Se escreve GGN. É difícil, cara. É, mas se você botar lá GGHNE, vai aparecer aqui. Fica ligado que vai aparecer aqui. Olhou? Já vai lá rapidinho e tal. Gangerheimer, odontologia, que se fala, né? E Açaí e Langes Cristiano. Açaí e Langes Cristiano. Dependendo de como tiver aí o processo, a gente faz... No meio aqui do bate-papo, a gente vai... Faz um sorteio. Beleza? Aí no final a gente vai... Faz outro. E se bater a meta, a gente vai pra cá, ó. Tá? Hoje tem clareamento dentário, gente. Segue muito lá o... Gangerheimer, odontologia. Quem tiver precisando de clareamento dentário, segue muito lá, tá? E... Manda um alô pro Tilim aí, ó. Depósito do Tilim, lá na Beira Mar, lá na pracinha. Então, Tilim... Isso aí é famoso, né? É. Ele vai mandar um negócio pra gente hoje ainda. Eu tenho fé. Você tem fé? Isso eu conheço, não. Você tem fé? Manda pra nós, Tilim. Manda pra nós, hein? Tem fé que ele manda? Claro, com certeza. Tem um motoqueiro lá. Nós estamos sem motoqueiro hoje, né, Gabriel? Nós estamos sem motoqueiro, não tá? Tá sem motoqueiro hoje. Hoje a gente tá sem motoqueiro, mas, pô, mas Tilim tem um motoqueiro lá. Gente boa pra caramba, ele vem aqui rapidão. Eu vou lá pra mim, que eu vou a pé. Gente, já que vocês têm que marcar pessoas na live aí, fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira séria, né? Marca depósito do Tilim. Porque a gente tá precisando dos negócios aqui. Então, ó, marca aí. Depósito do Tilim. Tilim, acho que é... Como é que é, Gabriel? Tá com N no final? É... Não, eu só vou colocar Tilim que aparece mesmo. É, bota Tilim. Arroba Tilim. Depósito do Tilim. Bota depósito do Tilim aí. Isso é famoso. Isso vai aparecer. Aí ele vai ver lá e vai ver que a gente tá pedindo um negócio aqui, ó. Pô, tá gelado aqui. A gente quer uns energéticos aí, uns negócios, porque eu tô com sono. Que é a linha? Manda um beijo pra afiliado Anthony. Aí, ó. Anda. Um beijo pra Anthony, meu afilhado, hein? E a que é a linha? Eles tão ligados. É os piques. Tão todo mundo ligado. Minha mulher tá aí também no pique. Tão ligado. Minha irmã. Minha irmã. Bom, manda eles comentarem lá que se ganhar, você já leva. Também de volta, né? É, mano. Se não, já leva de volta. Já leva, leva. Se eles ganharem, fica pra você, pô. Se ganha. Mas aí tem... Mas e o trareamento? É, também tem isso também, né? É, também tem isso também, né? É, mesmo, galera. Todo mundo aí quer linha. É, amor. Todo mundo aí. Minha irmã, minha mãe, todo mundo aí, ó. Comenta lá também pra ajudar a divulgação. O açaí eu não sei se... O açaí não tem como você levar. Se você vier, você tem que comer aqui, né? É, eu compro vocês. Eu compro vocês. Né? E vamos tentar... É, tá massa, né? Mas é o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer o sorteio do açaí até umas... umas 9h20, 25h. Se ele me dá um toque. Que eu vou... Que aí se ganhar, dá até do Cristiano trazer. Porque é a delivery, né? Ah, delivery. Aí ele não sei se ele entrega pra fora de resistência. O bar. Aí já pediu pra entregar aqui e você vai comendo. Claro, é isso mesmo. Então, gente, família do... Do presuntinho aí, ó. Vai lá no nosso último Reels. Já comenta muito. Marca duas pessoas. Vai no outro comentário mais duas pessoas. Porque se ele ganhar, vocês já vão... Já vão tentando um açaí pro cara. Ó, o açaí não tem como levar não, hein, galera? Olha lá, Ilha Connect já marcou aqui. Depósito do Tilinho. Obrigado. O pessoal tá indo. Valeu, gente. Vão marcando depósito do Tilinho aí. Porque ele tem que ver isso aqui, cara. Fala com ele. Tilinho, manda um negócio lá. Marca e fala. Tilinho, manda lá um negócio lá pros meninos. Porque mais cedo a gente tava conversando. Só que depois perdemos contato. Eu tinha que vir pra cá. O Anderson Neves. Obrigado, cara. Irmão do nosso... Nossa liderança lá de Santos Reis. Ó, o Ilhas Neves. O bonitão. Ramon Portelo. Homem da lancha aqui. Tá ligado. Tá chegando aqui, ó. Abraço, Ramon. Tamo junto, Marreco. É, inclusive. É bom, né? Se quiser ir lá de lancha, sai com quem? Toma, chefe. Não, aqui vai ter negócio. Gil, Portugal. A patroa tá de olho também aqui, ó. Posso falar besteira, não. Aí, ó. A Sanja já marcou aqui, ó. Açaí, lanches, cristiano. Isso aí. Obrigado. O pessoal tá indo. Depósito do Tilinho. Isso, gente. Brigadaço, brigadaço. Tilinho vai ver isso aqui. Daqui a pouco você vai ver essa mesa cheia aqui, ó. Beleza? Pô, hoje podia tá aberto lá o espetinho do bolinho. Se experimentar aquela jantinha. Pô, hoje... Aquilo espique. Hoje, é. Hoje ele ficou lá com... O dia é amanhã. Mas aí, gente, o dia é hoje, né? É, pode ser. O empresário do cara aqui, ó. E amanhã, gente. Amanhã vamos tá aqui. Você malha? Você gosta de malhar? Eu não gosto, velho. Você dá pra ver, né? Eu tô precisando, né? Você tá precisando de malhar? Eu tô precisando. Amanhã... Eu esqueci até de marcar aí na live. O cara é monstro, velho. Ah, o... Magmonster. Olha o nome do cara. Eu tô até com medo de fazer alguma pergunta meio assim... Né? Que o cara não gostar, velho. Nossa. O braço do cara é isso aqui, velho. Pato forte, velho. Pô... Eu tô precisando. Eu tô precisando. Se o presuntivo dá uma porrada ali, se eu fizer alguma coisa... Pô, eu acho que eu vou ficar tonto. Beleza. Agora, pô, se o Magmin me dá uma porrada, velho, o braço do cara é isso aqui, velho. Pato louco. Eu vou sentar, eu vou... Se eu ajeito a minha câmera amanhã, que eu vou sentar aqui assim, ó. Entendeu? Porque amanhã, gente, o cara, ele é personal. O cara faz fisiculturismo, né? Esse cara aqui. Ele vai mostrar, vai falar aqui um pouco amanhã, presuntinho. Suplementação, anabolizante. Os caras falam, ah, o cara que é grandão toma bomba. Ele vai falar se é todo mundo que toma bomba, que não. Se todo fisiculturista... Alguns toma, lógico. De vida e alimentação também. Eu vou falar o que ele toma. Na hora que eu chegar, eu vou falar com ele. Vou falar o que eu quero tomar bomba, pra ver se ele vai me dar uma porrada. Jamais eu vou fazer isso. É sempre uma dica, né? Não, eu vou perguntar. Saúde ainda? Eu vou perguntar. Claro. É, eu vou perguntar. Cus da nada. Ou eu vou pedir alguém aqui pra perguntar, né? Eu vou falar a pergunta do presuntinho aqui, né? Se eu não... Paulo César, meu amigo, ganhador de rifas aqui, ó. Boa noite, meu amigo Paulinho. Tamo junto. Sabrina Santos tá aqui, ó. Demais, Sa. Minha irmã também, ó. Grande repolho. Quem é repolho? Repolho? Repolho ou repolho? Repolho. Não, ele tá falando... Fabinho Albino tá comentando aqui. Grande repolho. Você quer repolho? Não. Porra, é presuntinho. Presuntinho com repolho. Presuntinho com repolho é uma comida massa. Porra, meu irmão. É massa. Você já comeu presuntinho com repolho? Nem come presuntinho. Faz isso não, é. Faz isso não. Porra, eu não ia falar isso com o Maguinho. Você é louco. Tamo junto, Fabinho. Paulo Santos. Ah, tá. Ele tá chamando o Paulo de repolho. Beleza. Ah, pode ser. Presuntinho é brabo. Quase não dá. Tá desculpado. Eu achei que ele tava chamando presuntinho de repolho. Não tem como. O cara, o cara, você... Presuntinho com repolho ao mesmo tempo. Presuntinho, vamos, vamos, vamos. Voltando aqui nossos bate-papo, cara. Tá bacana pra caramba. Quem é sua maior inspiração na música, cara? Que você falou, não, esse cara... Teve um DJ que veio aqui e falou, pô, vi Pedro Sampaio no evento lá no C&A, mas Pedro Sampaio não era ninguém. Vi, falei que iria fazer aquilo. Acho que o Siri que falou isso. Na música, assim, você falou, não, o corpo era... Eu gosto muito do... Eu me expelho mais nos das antigas. Tipo, hoje, na atualidade, que é um cara que é das antigas, e que tá na atualidade até hoje, é um cara que eu gosto também do Cacheta, lá de São Paulo. Um cara que eu me inspiro nele. Me inspiro muito nele. Eu gosto do Menor de Chapa também. E os MC também daqui Capixaba também, que abriram a bandeira, né? Que é... Jeffim Faraó. Pô. Né? MC Poupai. Jeffim tinha que vir aqui, velho. É, Pica-Pau. Tem vários aí, Jeffim. Já brota. Jeffim é um passeio. Tem um número dele. Dá ideia, ele aí. Então, já brota também, Jeffim. O Jeffim é... O Jeffim é... O Jeffim Farol é brabo, né? O Jeffim Farol é brabo, né? O Jeffim Farol é brabo, né? O MC Poupai, né? Também. Os das antigas, tá ligado. Lógico que eu não vou lembrar todos os nomes, né? Mas tem vários aí, amiga, que sempre ajudou. E eu acho assim... As pessoas das antigas, a gente tem que dar muita... Muito valor. Foi quem começou, né? Foi quem começou. Foi. E eu... O Daleste também, né? Que gostava muito. É, MC Daleste, pô. Uma inspiração. Felipe Boadão, MC Daleste, pô. Sem palavras. Foi os caras que eu me inspirei mesmo na real, né? Que é os brabo também. Aí, ó. O pessoal tá falando, ó. Acho que é... É, acho que é Sabrina. Sabrina. Ela é quem? É sua irmã, né? Tá mandando aqui, ó. Joga essa live no YouTube que é sucesso. É, vou jogar. Vou jogar. Eu vou pedir... Eu vou pedir o presuntinho pra ele fazer uma... Uma... Uma prévia aqui. Porque a galera vem aqui... Tipo assim... Eu sei que o presuntinho canta, né? Eu já ouvi uns... Os trabalhos dele aí e tal. É... Só que tem gente que aí que... Pô, o cara encantou, que não conhece, mas o cara não canta. Então o cara tem que cantar. Você trouxe alguma coisa no celular? Só pra... Alguma música? É. Tem, tem música no YouTube. Lógico que tem. É, se vocês puderem, todo mundo também entrar no YouTube lá, vocês vão ver os lançamentos. Como é que acha você lá? MC Presuntinho Correr Dobrado. É uma música nova que saiu. E MC Presuntinho Perigosa, que é uma música pras mulheres, né? Repoderando Mulher. Você solta uma prévia no celular? Solta, com certeza. Claro. Então gente, pra provar, né? Pra provar aí, galera. O cara manja. E dá pra mandar um ao vivo aqui depois? Com certeza. É o melhor, né? O ao vivo tem que ter. Lígia Brandão, minha querida. Minha amiga Lígia, ó. Grande liderança. A mulher do esporte, tá? Essa aqui é... Essa aqui no... É a mulher do esporte. Nos bastidores aqui a mulher manda bem pra caramba. Das meninas lá do São Pedro Beach Soccer. Lígia Brandão. É. Lígia Brandão é fera. Junto com a Rose lá, com a Silvana. Beleza? Lígia. Já vai no nosso último Rio, Lígia. Não na live aqui, tá? Vai na nossa última postagem lá no Rio. Já comenta duas pessoas lá. Vai no comentário, comenta duas pessoas. Já segue o MC Presuntinho também. Marca o MC Presuntinho. Marca ele e já segue ele. Beleza? E vem pra cá, tá? E que você vai concorrer. Muita coisa hoje. Clareamento dentário. Da Old Ontologia Gangheim. Tem açaí lanche do Cristiano. Olha só que doideira. Eu soltei o açaí pra sujar o dente. Depois soltei o clareamento pra limpar. Pra limpar o dente. E o perfume pra ficar cheiroso. E o perfume pra... Pô, aqui você sai bonito. Pega aqui pra mim, Gabriel. Faça essa sacola aqui. Cara, eu não sei quem ganhou esse negócio, cara. Porque, tipo assim, o resenha de pagode veio aqui. Deixa eu ver. Eu anotei aqui o nome, cara. Eu vou até aproveitar a live aqui. Não sei se foi a Gi Moreira ou se foi a Pamela, né? Alguma delas recebeu pelo David. O David levou o prêmio de uma delas. A outra não levou. É uma camisa. Então, cara. Se algum de vocês, a Gi Moreira e Pamela, não pegou seu brinde, é de um de vocês, tá? A gente vai olhar no... Pô, vou olhar ali também na live, né? Na live que teve o sorteio pra ver. E vou saber com o David também qual que ele entregou, qual que ele não entregou. Porque senão eu vou ter que levar pra mim. Eu tenho que ressortear. Tá precisando de camisa? Não, eu vou ressortear, então eu vou dar pro produtor aqui, hein? Canta ao vivo que vai bombar. Fabinho tá falando aqui. Calma, Fabinho. Calma. Calma que o homem tá se aquecendo ali. Fiz de um aquecimento. Não, tá de boa. Já? Tá naqueles picos. Então, vamos lá, então. Primeiramente, ele vai botar ali o... Pode lá, pode lá. Pode botar aqui, galera. Pode lá, vai lá. Então vai que vai. Só pra galera, ó. Só botar aqui, ó. Só botar assim na palha? Tô com Deus é muito, mas muito sem Deus é nada. Eu lembro das antigas que ela não me queria. Hoje chama de amor, mas eu não tô valendo nada. Vou fazer cortina de fumaça. Já falei que ela é incrível, que novinha é terrível. Toda linda e abusada. E tá com a bolsa da agude, esquinte da prada. Ela rebolando se rendeu pelo quebrada. O cheiro marcante é o bambuim. Ela tem todas as manhas pra me seduzir. Mas ela se rendeu pra mim, sabe que eu sou patrão. Só pelo relógio e a grossura do cordão. O cabelo na água e o pingente é giratório. A nova é do presuntinho que vai entrar no repertório. Joani tá exalando o pescoço. Faço tá caro, mas já foi bagulho doido. Humildade e disciplina mantendo meu pé. Do lado do meu vento, se escoço puja a cabeça. Corrê dobrado. Corrê dobrado. Já estamos falando aqui já. Estamos falando já. Corrê dobrado, galera. Acesse lá no YouTube. Daqui a pouco tem a prévia da outra, que é... Perigosa. Perigosa. Qual que você gosta mais das duas? Não tem como. É lançamento, é pilho novo. Lançamento foi as duas de vez. Agora o público tem que decidir. Ah, beleza. Então, agora o Fabinho quer o ao vivo. Só um pedacinho também. De qualquer uma. Ou do passado, ou de agora. Tanto faz. Vamos que você goste pra caramba. Pô, eu gosto de todas, né? Mas do passado, quem conhece as antigas minhas, que vai saber, ó. As antigas aí, galera. Ela é incrível, que novinha terrível. Ela vai pro baile pra curtir dançar. Ela é foguenta, na arte do senta, senta. Ô novinha, tô doidinho pra te pegar. Quem conhece essa, galera? Passou na Tropical. Quem conhece aí, dá um salve aí, tá ligado? Esse é só uma palhinha mesmo. Rapaz, o pessoal tá aqui, ó. Hashtag Corrê dobrado. O pessoal já tá marcando hashtag. Marquinhos Santos, o amigo mais enrolado que eu tenho, chegando aqui na área. Marquinhos, cadê você, meu amigo? Eu quero você aqui também, cara. Vem você, vem o Douglas, traz aquela viola aqui, mano. Tô esperando você, Marquinhos. E tem coisa sua aqui também, hein? Tá? Abraço pra você. Pra você e pra essa família gigantesca aí. Ah, agora é vovô. Marquinhos é vovô, cara. Marquinhos tem 25 anos. Tô brincando, gente. 25 anos não tem nem como o cara se aborando. O cara vai falar assim, mas parece que ele é novo. Ele tem a cara assim de 25, ele já tem uns 40. Mas, pô, o cara parece ser novo, velho. Interessante, você tem 29, você tem o teu filho de 7. Aham, 7. E mais 9 quanto? Não, tem um de 6, vai fazer 7 agora. E o cara vai fazer 9. Já vai fazer 9 também. 9? 7 e 9? 7 e 9. Na verdade, 6 e 8. Mas o de 6 tá fazendo 7 e o de... É, tá quase fazendo 9. É, 7 e 9. É, 7 e 9. Que isso. Entra essa idade aí. É, essa idade aí. Marquinhos tá aqui. Um abraço, meu amigo. Você tem amigo enrolado? Sempre tem. Tem, né? Todo mundo tem amigo enrolado. Não enrolado de dinheiro, não. Esse cara, vamos pô, ele me presta mil reais. Aí eu falo, Marquinhos, tô com seu dinheiro aqui. Vem cá pegar. Tô indo amanhã. Tô indo amanhã. Não, por exemplo, só um exemplo. Tô indo amanhã, mas nunca vem. Nunca vem. O que que deram se todo mundo tem que prestar dinheiro fosse assim? Ele fala bem assim, pô, eu não tô em casa agora não, mas eu vou passar aí. De tarde. Aí dá de tarde que ela não passa. Aí no outro dia... Você tá em casa? Tô, vou aí levar. Beleza. Daqui a pouco ele manda... Não, 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 pera aí. Daqui a pouco eu vou ir. Eu vou passar aí daqui a pouco. Tô saindo. Aí ele sai, esquece de passar. Marquinhos, me presta mil reais aí, Marquinhos. Me presta mil reais aí que eu vou ficar uns dois anos sem pagar, velho. Com ele na mão, sem querendo pagar, o cara não pega. Esse é o tipo de enrolado. É o cara que enrola. Ele se enrola. Ele se enrola. Ele se enrola. Vou aparecer com certeza, tá? Fábio, cadê você? Sandra, deixa o Fábio quieto, Sandra. Fabinho, vai lá. Vai marcando lá, Sandra. Vai, marca lá e vem pra cá. Marca e vem pra cá. Marquinhos, o Santos é brabo. Leva o cara aí, Dinho. Ô, Paulo, você tá vendo aqui, cara? Todo dia eu chamo esse cara. É enrolado, Paulo. Vai nós dois, Paulo. Na casa dele, com a corda, amarrar e trazer. Vem pra mim o dia que ele estiver de folga. Me fala que... Vamos fazer sem marcar. Amarrar ele e trazer. Olha lá, ó. Te amo, meu velho. Tá te declarando aqui pra você, ô, ô, Paulo. Fala de mim não, hein? Elcio Show. Elcio Show tá aqui. Elcio Show é um cara que tem oito perfis no Facebook. Eu não sei como, que o Facebook não baniu ele ainda. Elcio, quantos perfis você tem no Facebook, Elcio? Fala pra mim. Direto apareceu solicitação lá. Quando eu olhava, Elcio. Falei, pô, mas já tenho, Elcio. Olhava, já tenho. Acho que ele tem uns oito perfis, velho. Acho que hoje eles devem ter cortado. Ele devem ter uns quatro, cinco. Melhor cantor sertanejo da Grande São Pedro, Marquinhos Santos. Concordo, Paulo. O cara é brabo, o cara é brabo. Simone da Vitória Silva, entre outros também. Ó, já segue a regra aí, Simone, pra concorrer aos nossos prêmios de hoje, hein? Ó. Phantom. Phantom. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Phantom Paco Rabanne. A minha mesa tem Phantom Power, mas não tem nada a ver com isso aqui. Phantom, Paco Rabanne. Olha só. Elcio falando que tem dois perfis agora. Nossa senhora. Olha só. Ele deu uma. Facebook deve ter banido. Ele não é possível. Olha, Sonia, canta perigosa. Calma. Se cantar agora, não tem que mandar embora. Não, não. A perigosa é a top que tá agora. Tem que segurar. Saiu novo, saiu novo. Tem que segurar. Aí, ó. Paulo. É isso aí, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado pela sua força, cara. Canta perigosa. Calma, ele vai cantar daqui a pouquinho. Por enquanto isso, gente, ó. Vão lá no nosso último Rios lá. Marca duas pessoas. Bateu a meta? Você tem como olhar se bateu a sua meta aí? Deixa eu ver. Ó, o presuntinho tá precisando de 10, hein. Tem que ser 8, 9. Tem que ser 16, 8, 9. 16 e 29, né? Não, tava 16, 7, 9. É, deixa eu ver. Então tem que tá 16, 8, 9. Pra gente sortear o... Tá vendo aí, Gabriel? Nosso? Quanto que é? Nosso é 10, também eu tive um aqui. É, tem que tá 29. E o dele tem que sortear o primeiro brinde, né? É. Caramba, tá 26. 26? Então falta 3, gente. Pro resenharia, falta 3, hein. Pro presuntinho, falta quanto aí? Paulo, Paulo, Marquinhos, segue lá. Arroba MC Presuntinho, tá? Falta 3. Falta 3 pra gente aqui? Pra sortear o primeiro? Beleza. E pro presuntinho... Deixa eu ver que eu tô dando uma olhada agora. Dá uma bugada aqui, galera. Não, tranquilo. Isso, ó. Segue o MC Presuntinho. Nós vamos sortear isso aqui, hein, Paulo, ó. Phantom da Paco Rabanne. Isso aí, galera. Phantom da Paco Rabanne. E Rubia, se chegar por aí, ó. Tá aqui seu brinde, tá? Eu vou deixar aqui no estúdio. Nem vou levar pra casa. Tá aqui, ó. Quando você quiser, tá aqui. Você tem... 24 horas pra pegar. Ó, o Johnny tá aqui. O Johnny tá aqui. Tô voltando. Tô voltando. Calma, Johnny. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. 9 horas e 24 minutos. 9, 24. Vamos sim, ó. Sortei aí um saco de carvão de 2kg. Vou sortear. Um saco de carvão de 2kg. O oferecimento... Como é que é? Dos amigos? Sei lá. É Johnny. Johnny Paisão. É Johnny. Coloca Johnny. É. O oferecimento Johnny Paisão. Ele vai falar o nome do pessoal que ofereceu aqui. Mas o intermediário foi Johnny Paisão. Então vamos sortear. Vamos sortear daqui a pouco um saco de carvão de 2kg, hein. Vamos ver, vamos ver. Saquinho de carvão de 2kg é maravilha, hein. Carvão dos amigos. Ó, o oferecimento Carvão dos amigos. Ele tá ligado, Johnny. Johnny tá ligadinho lá. Carvão dos amigos. Então daqui a pouquinho a gente vai sortear isso daí, hein. Vai lá, gente. Ó, vou sortear daqui 5 minutinhos os carvão dos amigos, hein. E se bater a meta, eu vou sortear o carvão e o açaí. Beleza? Então vai lá no nosso último rios. Já marca... Peraí, Johnny. Já falou, né? Já falou, né? Então, ó. Já vai no nosso último rios lá. Marca 2 amigos. 2 pessoas. Marca 2 pessoas. Não pode ser gente famosa. Não pode ser perfil fake, tá? Marca essas 2 pessoas lá. Segue o MC Presuntinho. Segue o Resenharia Podcast. Tem que tá cumprindo essas regras aí. Porque se você ganhar, dá uma dor no coração. Você ganhar, não tá seguindo a regra. E perde o brinde. Pode ser muita... Muitas vezes eu consigo... É o seu show. Fica pra trás. Se você ganhar, não tiver seguindo lá. Pô, ganhei, ganhei. Fica feliz aí. Olha aí, está seguindo o Presuntinho. Pô, não tá. Então, vamos ressortear. Eu não gosto disso. Eu gosto de sortear e a pessoa levar. É o seu show. É o seu show. Você quer ganhar um negócio aqui, então. Elson acompanha a gente desde a época da rádio lá, hein. Elson é? Elson é ouvinte antigo aqui do Bate-Papo Esportivo. Tem galera que me ouve desde a época que eu tava na Rádio Espírito Santo lá. Tem gente que ouve a gente lá ainda, que acompanha. Tem Maria Abelha. Essa galera toda aí. Curte a gente lá. Obrigado, obrigado. Fazia Ronda Policial. Só notícia de... Só notícia boa. Só coisa de... Só coisa de... Eu tava acostumando já com tragédia, não tem? Nossa, mano. É, falando de tal, coisa de tiro, carro, acidente, ônibus, vira, não sei de que. Nossa Senhora. Tava ficando normal isso aí já. Mas enfim, obrigado a essa galera toda que acompanha a gente desde aquela época da rádio também. Eu também acompanho. A Fabinha é parceiro. A Fabinha é de infância. Aqui tem? Tá? Essa daqui, ó. Vem. Também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê o Tilinho? Rapaz, ó, a galera... O Tilinho tem que... A galera marcou o Tilinho aí, mas pô, o Tilinho não... Tá sumindo. Não viu ainda. Não viu. Ó, vai aparecer a logo do Tilinho aqui, gente. Vai aparecer a logo do Tilinho aqui. Vocês fiquem ligados, hein? E marca. Apareceu a logo ali, você já marca aí. Toda vez que aparecer a logo, marca o Tilinho. É o seu jogo, vê se vai... Vê se vai... Fabinho chega de ganhar prêmio. Fabinho chega. Fabinho chega. Fabinho, acho que se a gente for conferir lá no... Vê lá, ô, produtor... É... Nosso Heels lá. Quantos comentários lá no Heels? Vê se tem mais de 100. Vamos bater uma meta de comentário lá também. Se bater uma meta, a gente já solteu o carvão. Meta de comentário vai ser 200. Eu acho que já deve estar com 100 empurrada já. Vamos lá, nosso Heels. Dá pra olhar? Não, tá com tudo assim, vai daí, pessoal. Você tá respondendo o pessoal aí? Hã? Você tá respondendo o povo? Não, eu tô vendo, tô mandando... Tossa, senhora, divulgação aí. Esse é o produtor, hein? Deixa eu olhar aqui, então, rapidinho, gente. Vou olhar no... 234 comentários. Quanto? 234. 234? Isso. Então, se bater 250, a gente vai fazer a... Vamos fazer o sorteio do carvão. Bateu 250, o sorteio do carvão, hein? Comenta aí, galera. Gente, tem que seguir... Entrou, presuntinho? Entrou. Entrou? Quanto tá aí? Bateu? Era quantos que era naquela hora? 79. Caraca, 80. Quase, né? É, tem que chegar. Ó, 79. Falta 6. 6. Espera aí, você falou mais de 20 ou de 10? De 10. Falta 5, falta 5. Não, era 69, eu acho, não era não? 79? Não, era 79. Tinha que chegar a 89. Falta 5 pro presuntinho. Então, gente, ó... Falta 5 pra então, hein, galera? Vamos lá, gente. O que vamos? Marquem o presuntinho, arroba MC Presuntinho. E... Ah, a galera não quer não. A galera não quer sorteio hoje, não. Quer não. Tem que ganhar um brinde, galera. Não. Ó, Fabinho, já tá seguindo o presuntinho? Fabinho... É... Quem mais aqui? Vou convocar a tropa toda. É... Gil, Donovan, quem mais tá aqui? Não dá pra eu ver mais. Daí, aí vai ser com você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa galera que tá aqui. Jefferson, Sandy, é... Ileconect, Enzo, cadê Enzo? Fabinho, Gil, vamos lá, vamos seguir o presuntinho aqui, vai lá. Agora eu vou perguntar um negócio pra ele. Espera aí. Como é que é o nome da mulher lá, da dona lá, patroa? Roberta. Roberta, deixa eu dar uma olhada se ela tá aqui. E aí? Roberta, deixa eu olhar se ela tá aqui. É a pergunta que eu vou te fazer agora. Nossa. Dependendo da resposta, você não vai entrar dentro de casa, cara. Ou ela tá fazendo comida das crianças. É, então é agora. É agora? Então é agora. Perguntar. Não, porque eu vou te perguntar, aí você vai responder. Claro, com certeza. Se for mentira, ela vai falar aqui. Não, é mentira. Perguntar. Você é um cara romântico, meu? Você... Eu só acho assim. Eu só acho assim. Funkeiro não é romântico, não. Funkeiro só canta aí, é só bagunça. Só batido, só canta de ostentação, não sei o quê. Não, eu sou, pô. Eu sou romântico. Você é romântico? Roberta? Dona Roberta? Olha lá, ó. A sua irmã tá falando aqui, ó. Roberta é maravilhosa. Chama a Roberta aí, por favor, por gentileza. Talvez alguém estiver perto dela, porque o menino respondeu que é romântico. Aí eu vou fazer outra pergunta. Eu era mais, galera. Eu era mais, mas eu sou ainda. Você era mais do que antes dos meninos? Não, antes você era mais romântico. Agora você... Porque a idade tá... Passa a idade mesmo. Não é nada não. Isso é a idade. Ou tipo assim, ah, já garantia? Não vai me largar mesmo? É, também. Treze anos já, junto. Treze anos. Você é bom, hein? Aham, treze. Os dois filhos com ela? É, sim. Só tem os dois só. Não havia e tô. É o primeiro MC que vem aqui e fala, não. Os dois casados há tanto tempo. Sim. A galera que vem aqui e fala, não, eu tenho quinze filhos. Tenho oito filhos. Três ali, quatro ali. Caralho. O cara do violão ali ainda falou que não era casado. Caralho. Você está perdido aí? Não. Parabéns, é difícil, tá? Parabéns. Parabéns, é difícil. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. Quando eu tiver dinheiro, pode que eu estiver grande, eu vou contratar um cara pra ficar só ali com a guitarra. Quando der uma exclusiva dessa aqui, o cara... Tipo nos talk show. Tipo nos talk show. Olha lá, tá chamando, tá chamada. Isso. Vamos lá, deixa a dona Roberta chegar aqui. Você já fez? Depois ela vai ver a live lá também. Sim, sim. O que você já fez assim? Qual foi a maior... Tipo assim, hoje você não faz mais. Você falou que você é pouco romântico. Hoje você demonstra nas suas letras, né? Também é. Não, vou fazer uma pra ela ainda. É? Vou fazer uma pra ela ainda. Não fez ainda? Não, vou fazer uma pra ela assim de amor. Eu fiz uma... A perigosa é praticamente a dela também, é perigosa. Ah, então seguro que você... É pra todas as mulheres que é perigosa, empoderando as mulheres, galera. Então... Então... Exclusivamente pra mim. Exclusivamente pra mim. Olha lá, aparece Roberta. A sua... Quem é que tá falando aqui? Sandy. Não, deixa eu ver. Agora eu pulei aqui. Rapaz, é muito comentário, então não dá pra eu acompanhar. Não dá pra saber, né? Não. Sandra tá numa briga com o Fabinho aqui, danado. Um manda... Sandra, Fabinho não vai ganhar hoje. Ele não vai, ele não vai, não tá tanta sorte assim, Sandra. Hoje é de presuntinho aqui da galera de lá. É, hoje vai ter que ser de lá, galera. Hoje o presuntinho vai levar. Então, é... Você falou que você é um cara mais romântico, hoje você é pouco. Qual foi a maior... Não fala loucura, não. Não fala loucura, não. Falar loucura é... Qual foi a maior prova de... Ah, é prova. Prova de amor? É, que você já fez assim. Os filhos, os filhos. Pô, olha que... É a maior prova de amor. Meu filho, mano. É a prova de amor. Não, é o mais cara de palco que vem aqui ou tem alguém grande aí? Não, é. Só perdi um mago mesmo. Não, é uma prova de amor. Só perdi um mago mesmo que ganha. Só ele, mano. Pô, vou usar essa, eu gostei. Quando alguém perguntar, eu vou usar essa. Rapaz, eu vou dar uma dica agora. Gabriel, você que tá novo aí. Se tá novo, eu vou dar uma dica agora. Eu inventei uma vez, cara, de mandar do nada, não tem? Pô, falei, pô, eu nunca mandei flor pra mulher. Aí eu falei, pô, do nada. Vou mandar... Vou ligar pra floricultura. Vou mandar entregar lá um trabalho dela. Trabalho na escola, né? Fui lá, liguei. Fui bonitão. Não façam isso, gente. Nunca, nunca. Quem já fez, não faça mais. Quem não fez, não faça. Entrega na mão lá, na data de aniversário. Porque não era aniversário, não era Natal, não era nada. Eu pego e falei, rapaz, vou mandar. Nunca fiz, eu acho que eu tava vendo TV, eu não sei. Eu vi, vou fazer igual. Vi um filme, não sei. Fui lá, mandei. Aí, chegou lá na escola, o cara chamou. O pessoal já alarmou pra quem, pra quem. É um negoção grandão. Aí chamou, vem cá, Gil, não sei o quê. Falou pra você. Aí ela foi lá, recebeu de quem? Ah, olhou, era eu. Ela recebeu e todo mundo ficou zoando. Nossa, que massa, o quê? Seu marido é... Eu achava que era até aquele cara do 50 tons, né? É, 50 tons. Tal, né? Aí eu falei, beleza. Cheguei em casa, ela, ó, você mandou um negócio lá pra mim, que vergonha. Aí o que foi? Falei, mandei. Mas por quê? Nada. Rapaz, eu fiquei um mês sob investigação. Nossa. É. É, aprontou alguma coisa. É, não faça, não faça. Por isso que eu tô falando. Um mês sob investigação. Nossa. Falei assim... Por que que você fez isso? Não era só receber e falar, pô, obrigado. Se ajoelhar nos meus pés assim, não tem? Uma semana tratando o meu rei. Você pode, você tem que se espermear e falar, meu Deus, eu te amo. Mas será que amo, meu? Era uma semana que tinha que me tratar como rei, com massagem, tudo. Tinha direito. Não, mas ficou tipo assim, não. Os caras fizeram alguma coisa. O que você fez, né? É um mês perguntando. Então, ó, gente, você que tá novo, Gabriel. Nunca mande flores fora da época. Não, forma da flor, beleza. Aniversário, data comemorativa. Fora da época, velho. Não, mano. Eu tô mentindo. A mulher vai falar. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? Quero ver o comentário aqui agora. Aí, ó. Roberta já tá aí. Cadê? Cadê a Roberta? Roberta já entrou. Roberta já tá na live. Cadê a Roberta? Tá, tá aqui, ó. É a Beta RK SP, né? É, isso mesmo. Aí, agora ela vai falar. Tipo, eu falei aqui, Roberta. Nunca mais eu mando flores fora de data comemorativa, fora de aniversário, tá? Aí eu perguntei, perguntei ele qual é a maior prova de amor. Não sei se você tava aqui já. Na cara de pau, ele respondeu pro som dos filhos, que ele já te deu. Então não vai te dar a maior prova. Não, eu vou sim, amor, eu vou sim. Não, ele falou que vai fazer uma letra. Tá, é uma letra só pra você, meu amor. Tá, ele vai fazer uma letra. É, eu já passei cada perigo também já, tá? De se declarar filho de família com o nosso, trazer presente de todo bonito. Nossa, amor. Você é um idiota, então. Não. Você não fez isso. Quer ver? Deixa eu perguntar. Era pra sua namorada? Era. Ou você tava querendo ainda? Não, tipo, eu não sei explicar, foi um maior goleio, Adriana. Não, você tava querendo. E o agressário dela é no dia dos namorados, você acredita? Não. Ela te deu um fora na frente de todo mundo. Não, ela, tipo... Você é feio, pô. Eu sou, você é um gostei. Aparece aqui. Não, aparece aqui. Tô brincando, tô brincando. Ó. Eu sou feio, não. Mas olha aqui, ela vai estar aqui. Tá ligado que o bexame que eu fiz, mano, valeu a pena. E todo mundo gostou, não foi só ela não, a família toda dela gostou. Gostou? É isso mesmo, mano. Porque eu represento, Adriana, o que eu faço. Eles gostaram, eles gostaram e ela te escorraçou. É, me escorraçou, a turma ficou, é, que esse moleque, como que ele teve coragem? Ô, conselho, não mandem, deixa eu ver, o que que a Roberta falou aqui. Ele me deu, o que? Ele me deu não, ela que deu o presente pra você. Então tá empatado aí, tá? É, verdade, verdade. A prova de amor, a prova de amor foi sua, ó. Olha, a prova de amor foi sua. Como é que você, como é que você, você se acha um cara bonito, velho? Pedrinho Margo se acha bonitão. Cara, eu não acho. Eu não vou falar, não vou falar, é igual aquela música lá, como que fala, é, nem bonito demais pra dar trabalho, nem feio demais pra passar vergonha. E outra coisa, meu, os bonitinhos tão virando viadinho, entendeu? Então, então eu não quero ser bonito, não. Fica se declarando assim, aniversário de família, né? É, tem uma coisa que eu vejo também no funk, as pessoas querendo se achar o cara mais bonito, gente. Funk é funk, quem é bonito vira modelo, vira outra coisa. Porque foi que é funk, foi que é letra, é cantar. Tem gente que quer ser o mais bonito do funk, não existe isso. Os bonitinhos tão virando viadinho. Isso aí é uma deidas antigas, tá, galera? Ainda bem que eu sou estranho, mesmo. Mas eu tô na moda, eu tô na moda. Aquela foto que a gente postou na chamada lá, o pessoal tava achando que você era o Kevinho. Cadê? Se não tivesse o nome em cima... Não, já me chamaram de Charlie Brown, Ferruge. Já falaram Charlie Brown, já falaram Ferruge. E aquele cantor de rap americano lá. Mas aquele lá não gosta muito de me chamar ele, não. Fetty Dewey. Não. Mas acha? Sabe quem você tá fazendo com o Mítico do Podpá? Com o Mítico? Pô, vou fazer uma parceria, hein? Fazer uma parceria. Eu chamo a parceria. Mas é mesmo, cara. É bom, hein? É isso, cara. Esse speak tá doido? Eu tô fazendo igualzinho. Eu tô aqui desde o começo do princípio. Vamos lançar aqui agora o, como é que é? O concurso Mítico Capixaba. Se tiver alguém que parece mais que... Se tiver alguém que parece mais que o Mítico, a galera acha que... Deixa eu ver. A galera aqui é na faixa de 20 e pouco, 30 anos, conhece o Mítico. Conhece o Mítico. Porque às vezes a gente tá falando aqui e o pessoal tá entendendo grego. Mas você pode saber o quê? Igual tem que... Você sabe que tem o Sozia do Neymar, né? Que ele fala o Neymar, mas os gatos ficam doidos por aí. Ficam assim, que sim. Igual assim o Neymar? Mano, o cara é o tipo... Só o Zé do Neymar. Não vamos fazer propaganda de história, não. Fazer propaganda pro Presuntinho. Não, mas só o Zé do Neymar. Só o Zé do Neymar. Só o Zé do Neymar, pra você pegar assim... Não, é igualzinho. Mas não é pra isso não, não. Parece mesmo? Sério? Quer ver? Quer ver? Mas o que? Mostra a foto do Mítico pra galera aí. Vem, galera. Quem eu pareci em Mítico, Ferruge ou Charly Brau. Decide vocês aí. Eu tava achando que você parecia com o Kevin na foto lá. Aqui não tá aparecendo o Kevin, não. Kevin de São Paulo? É, o Kevin mesmo. Na foto tava aparecendo que ele ia vir. Cadê? Mano, tem cabezinho, cara. Não dá pra cima. Não é possível. Na moral, mano. Na moral, ali. Pode ver. Olha aí. Deixa eu ver. Eu já acompanhei ele já. Caralho, cara. Mostra ele aí perto da câmera. Posso, posso, velho. O que vocês acham, galera? Parece? Qual que é ele lado a lado? Ó, acho que eu sou mais bonito, hein? Carol. Você tá com cabelinho? Hã? Você tá com cabelo? Não. Tá careca? Cara aqui. Tu deixa. 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 Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá ótimo. Igualzinho. Olha só, agora olha pro... Pô, velho. Conforme que o mítico tá hoje, eu queria parecer o mítico, velho. Eu ia ganhar dinheiro, eu ia ganhar dinheiro. Eu queria tá com o dinheiro que o mítico tá. Não, você não tá, pô. O cara tirou cinco anos sabático. Pô. É? Como? Com o dinheiro, pô. Cinco anos, ó. Vou descansar cinco anos agora. É. Tá ligado, tá ligado. É. Dá aquela descansada. Dá aquela curtida. Tá, pô. Você tirou. Não, não, não. Não, não. Cara, é o mítico, velho. Olha lá. O pessoal tá aqui. Parece mesmo. Parece. Sério, galera? Rapaz, você pode fazer o couve do mítico, tá? Se eu chamar você pra apresentar o podcast junto comigo. Qualquer dia não vai, não vai. Não. Vou chamar, velho. Vou chamar. Fazer com o tipo o Igão. Não, mas não tem como ser o Igão. Vai ser, vai ser. Assim, o mítico saiu do podpá. Vai lá na maquiagem. Não, o mítico saiu do podpá e veio pro resenharia. É um sucesso, velho. Nossa, top demais. Só por causa disso eu vou fazer o sorteio de carvão agora. Massa, massa. Só por causa... Bateu aí? Bateu os comentários? Comentários já passados já. Quase 300 já, eu acho. É isso aí, galera. Então vamos comentar mais aí. Vamos lá. Vamos comentar mais. Deixa eu ver aqui o sorteador aqui. Deixa eu ir lá marcando. Para não que tem muita coisa aí ainda. Como é que é o sorteador aqui. Deixa eu achar o sorteador. Deixa eu pegar... Deixa eu ir lá, gente. Enquanto isso, vou fazer o seguinte. Para não ficar um vácuo aqui. Vou pedir o mítico aqui. Agora eu vou esquecer. Eu vou esquecer o presuntinho. Vou pedir o presuntinho aqui. Para tocar a perigosa. Só enquanto eu procuro aqui. Tá, botar um pedacinho só. Aqui mesmo? Aqui mesmo? Deixa eu ir lá, galera. Só enquanto eu boto... Ó, falta três aqui, hein, galera. Falta três aqui para bater a meta aqui dos seguidores, hein. Aqui no Resenharia falta três. Ali no mítico ali, no presuntinho ali, deve estar faltando... Uns três também. Uns três também? Deve estar faltando uns três. Então, ó, gente, vai lá no... Vai lá no Rios lá. Marca mais pessoas lá, gente. Senão vocês vão... Vão para casa só com o saco de carvão, hein. Pô, tem clareamento dentário. Oferecimento Gangnamer, odontologia. Tem açaíro antes do Cristiano. Tem o Phantom da Paco Rabanne aqui, ó. E aí, galera? Do oferecimento mítico do Podpar. Oferecimento MC Presuntinho aqui, que é a cara do mítico. Agora não tem jeito. Tem o que mais, Gabriel? A gente pode sortear o que mais hoje? Sortear eu. Me sorti aí. Não, ninguém me diga, não. Relaxa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só copiar o link do nosso sorteador aqui. Claro, consegui. Vamos fazer agora... Você quer sortear a camisa? Não, a camisa não sei de quem ainda. Vamos esperar. Semana que vem, se ninguém se manifestar, a gente sorteia. Oferecimento Kate Duda Modas, tá? Parceiraça. Que não apareceu aqui ainda, hein. Ela não apareceu aqui ainda. Não, é verdade. Ela não apareceu aqui ainda. Eu tô achando estranho, hein. Kate Duda não ter aparecido aqui ainda. Deixa eu copiar aqui o link. Deixa eu copiar o link aqui pra colocar lá no sorteador. Pronto, link copiado. Vamos lá pro sorteador, hein. Agora eu saber qual que é o sorteador aqui oficial. Mas vamos lá. Aqui, achei. Vamos lá. É o Darty. MC Presidente de Sucesso aí, maninho. É o Darty. Conhece? Darty. Darty é o Darty. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, Capitão Grilo, ó. Foi a última logo que a gente colocou hoje, ó. Gente, tem novidade aqui no... Já ia falar no PodPá. Não tem como. Não tem. Entranamento. Tem novidade aqui no Rezearia, ó. Quem nunca andou de lancha aí? Então, ó. Tá entrando um parceiro com a gente aqui agora. Vou fazer a primeira vez que a gente tá falando dele aqui. Ó, o Capitão Grilo, tá? É o cara da lancha. Vou pegar os detalhes com ele. Quantas pessoas cabem na lancha? Tá? Vamos fazer vários sorteios aqui em um dia. Combinar um dia, um fim de semana. Fazer vários sorteios. Ah, cabe 20 na lancha. Cabe 10. Cabe... Vamos fazer o sorteio. Vamos pegar a galera todinha e dar um passeio de lancha aqui na Bahia de Vitória. Tá? Capitão Grilo. Então já segue lá. Capitão Grilo. Segue o Instagram dele lá. Que vocês já vão ver como é que é a lancha, como é que é o processo do passeio. Vocês já vão fazer o passeio de ciente de onde vocês estão indo. Porque toda a segurança, todo o conforto, entendeu? Pode levar a família ali, ó. Vamos supor. Se você ganhar um sorteio... Ah, mas eu queria levar a minha mulher. Pô, você ganhou a sua? Paga dela, entendeu? Isso aí. De repente... Se tiver vaga no dia, se não tiver também, a gente faz um combinadão. Beleza? Ah, eu não quero ir hoje. Eu quero ir outro dia que eu vou levar a minha mulher. Beleza, também. É importante sair todo mundo... Se divertir no dia, tá ligado? Isso aí. É um dia especial. Passeio de lancha na Bahia de Vitória. Capitão Grilo. Então, ó. Os outros parceiros já falei, né? Falei dos outros parceiros? Ah, André... Já falei, ó. Todo mundo. Brigadaço. Obrigado, os parceirão aí. Ah, nossa senhora. Do King Remy, do... Gente, agenda aberta, é... Espaço aberto na nossa grade de parceiros aqui pra restaurante, né? Que mais que tá aberto aí? É pra... Se tiver algum restaurante aí, ó, quiser fechar, restaurante top, pizzaria também. Pizzaria. Tá, restaurante, pizzaria. Tamo junto. Opa, agora sim. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar... Empresas também? As empresas aí que tem adex extintores também, pô. Se vocês quiserem como que patrocina a gente, calma aí. Não, marca eles aí. Marca eles, né? Marca eles aí, porque se vier, já foi. Cadê? Escolha o vencedor. Deixa eu ver como é que vai tá aqui. Ah, beleza. Botei o link aqui. E vamos sortear agora o carvão, hein? Como é que vamos fazer esse sorteio aqui? Opa, vamos sortear aqui o carvão, hein? Passou o que? Sorteio, sorteio, pessoal. Então, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Vamos curtir mais aí, galera. Vamos curtir mais, dá tempo. Próximo, verificar. Eu vou colocar logo aqui. Três sorteios. Três, são dois a sair. O clareamento. São três. Vou colocar logo quatro aqui. Tá? Quatro sorteios. Vou colocar quatro por quê? Porque eu vou sortear um e já vai ficar aqui. É só eu ir apertando aqui o... Isso, agora já pegou o esquema aí, já também, né? Peguei. Já vou botar quatro aqui que eu não preciso voltar no início. Isso aí. Beleza? Pô, mas estão me cobrando aqui pra fazer um sorteio agora. Aí me quebra. Então, ó. Exportar. Não, mas aí vai ser barato de primeiro, segundo e terceiro lugar. Quatro, né? É. Mas aí estão saldo vinte. Eu tenho vinte coins aqui, ó. Pô, será que só vou poder fazer dois? Será que só vou poder fazer dois sorteios? Deixa eu colocar aqui dois, então. Vamos que vamos, gente. Tá no gatilho aí? Se tiver, pode soltar. O quê? A musquinha. É, assim. Perigosinha. Então, vai lá. Pode soltar. Eu fiquei falando aqui da propaganda e tal. Eu até esqueci da perigosa. Não tá bom já? Não, pode ficar tranquilo. Calma aí. Verificar botão. Verificar subscrição. Ela é perigosa. Sabe que é gostosa. Aonde ela chega, ela sempre tumultua. Então abre espaço que ela é uma braba das ruas. Ela é perigosa. Sabe que é gostosa. Quando o salão fez seu cabelo e a unha de fibra em gel. Cheirosa é exalão. Ela é uma do coco chanel. Sempre diminuição. Ela tem a coleção. No corpo dela só tem ouro por ser e cordão. Toda maquiada com essa maquiagem de fita. Ela é a mais gata de todas, minha preferida. iPhone 14 destrava nas inimigas. Sempre tá no foco. Se ela vai levar na vida. Ela é empresária, depende de homem pra nada. Toda empoderada, ela é uma joia rara. Di Maria deixa Pandora, Fente e Prada. E no Instagram ela já é verificada. Se pronto, se partiu por baile, não levou seu coração. A mistura perfeita, uísque e gelo no copão. É o mesmo gelo que ela vai te dar. Pode pegar, mas não se apegar. Amar viciante que me cortina. Deus que deseja essa obra-prima. Olha o xingado dessa menina. Ela tá dançando, ela é faixa rosa. E quando joga a bunda, ela é perigosa. É perigosa. Sabe que é gostosa. Aonde ela chega, ela sempre te mutua. Então abre espaço que ela é uma brava das ruas. Ela é perigosa. Ela chega, é a bosa. É só uma palhinha, galera, pra vocês verem. É, não gostar, né? Só o Spotify. Se quiser ouvir mais, tem que pagar o Spotify. Você é caro de Spotify? Vai sair do Spotify agora, semana que vem. Vai lá pro Spotify, pro Instagram, pra tudo. Por enquanto saiu só no YouTube. Você precisou sair já? Não, aqui no Instagram ainda não tá. Não, então sai primeiro Spotify pra você ir no Instagram. Mas tá no YouTube, galera. Vamos conferir lá, hein? MC Presuntinho Perigosa e MC Presuntinho Corrê Dobrado. No YouTube. Só confira lá, hein? Corrê Dobrado. E acesse aí, Corrê Dobrado. É, mas de verdade, tá muito boa sua música, cara. Na moral? Curti, curti. Aqui, ó. Então o cara te mandando alô aqui, hein? Quem é? É, Dartier. Dartier. É o Richardson Borges. Richardson Borges? É, agora o nome artístico dele. Dartier. É daqui? Tá aqui, ó. MC Presuntinho, sucesso, maninha. Lá de Conduza. Conduza? É. Bravo. Obrigadão, meu mano. Obrigadão a todos aí que tá comentando. Agora eu tô no trabalho aí. Massa. Esse é um novo trabalho pra vocês aí. Tá vindo mais novidade. Esse ano é muita coisa boa aí. Vai vir pra vocês. Aqui, ó. Tão te chamando de Jali Brau aqui já, ó. Ah, é Jali Brau. Gostei. Já me chamaram desse já, hein? Jali Brau, pô. Não, Enzo. Eu acho que é o Mítico. Eu tô aqui de frente com o cara aqui, ó. É o Mítico. Qual a primeira música que estourou? Tão perguntando aqui, ó. A primeira? É. Pô, eu acho que foi ela incrível mesmo. Ela incrível. Foi aquela que eu cantei um pedacinho, que é das antigas, hã. Show. Foi uma das primeiras que estourou. Já cantei muito boate. Vários lugares. Foi em que anos daí que ela estourou? Foi em 2016, 2015, por aí. 2015 pra 2016, 2017. Não, não. Ela tá fresquinha na mente da galera. Sim, tá. Meu irmão é mais gato que o Kevinho. Aí, eu vi o Kevinho. Viu? Obrigado, neguinha. Tô defendendo que o Kevinho, ó. Kevinho é pouco perto do presuntinho. Caramba, eu tô com moral, hein? Ela falou não. Sandy Camille. Até porque o Kevinho, ele apresenta o Kevinho pra nós. Quem que é o Kevinho hoje em dia? O que é que é comer, né? Cala sua boca. Ah, não, não, não. Comer, não. Aí, não, né, presuntinho. Aí, não. Não dá, não, gente. Aí, não. Aí, não. Não, 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 não. MC Presuntinho, sucesso. Flávio e Diogo e outras 40... Flávio e Diogo, meu parceiro, o homem do esporte lá de Viana. De Viana, não. Do Estado. Porque o cara faz evento... O cara é... Eu acho que é o melhor organizador de evento que tem aí. Flávio e Diogo. Flávio e Diogo é parceiro. Já fiz até um jingle com Flávio e Diogo lá pro sindicato lá de... Sindicato de Servidores Públicos, eu acho que eu fiz. Com o sindicato de Servidores Públicos. Parceria com o Roberto. Roberto do R Studio lá. Fui lá em Jacaraí pra gravar esse negócio. Valeu a pena, pai. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Flávio e Diogo, pô. E vamos que vamos. Cadê? Manda as perguntas pro cara aqui. Quem tem curiosidade de alguma coisa. Eu já perguntei algumas coisas aqui que eu... Já botei numa sinuquinha, né? Falei que você era romântico. De amor que eu tinha feito. Ele fez. Você é muito assediado, velho? Sou nada, sou não. Ainda bem que você falou isso. Ainda bem que você falou isso. Ainda bem que ele falou isso. Ninguém olhou pra mim. Do nada, né? Você é muito assediado. Agora vai olhar. Dona Roberto, se cuida, hein? Porque, ó... A galera vai começar a comparar agora. O mítico. O mítico, amigo. É foda, gente. Se arreglar o mítico. Só que o cabelo... Porque o mítico... Às vezes o mítico anda de boné também. É, mas... Porque ele usa mais aqueles boné de... Mais reto assim, pá. Só que você deixar o cabelo... Como é que é o seu cabelo? Ui, cara é que... Mas quando cresce, como é que é? É cacheado. Eu só deixo assim. Eu corto toda semana. Toda semana. Mas de pequeno. Ficou sério pequeno assim? Não, já tive cabelo lisinho já. Não, você viu como é que ele era? Se ele era... Deve ser igual, pô. Deve ser irmão do... Seu pai morava onde? Já morou aqui em São Pedro? Já mudou de estado? Não, já mudou de estado? É, eu acho que já. O mítico é da onde? O mítico é... Ele é em São Paulo. Não, não, não. Ele tá em São Paulo agora, mas ele é... Ele é do Nordeste, tá lá. É, não. Seu pai que é maneiro... Não, não, não. Seu pai que é... Seu pai que é foda, né? Ele fala que... Eles dois falam que nós são em um lugar pra poder te dar uma credibilidade por humildade, né? De vez em quando eles... Não, ele é do Nordeste mesmo. Até o sotaque do mítico é do Nordeste. Vai que cês são irmão? Já pensou? Já pensou? Se sou, né? Nada impede não. Não impede. O cara tá ganhando dois milhão por mês, eu acho. A doutora tá ganhando muito mais. Muito, meu. Papá, podcast... Podcast... Esse podcast bombado aí, tá dando dia. O dele tá entre os... Acho que é o maior do Brasil. Era o segundo, eu era o primeiro. Tá bom, tá bom. Pode pá. Não, pode o... O Flow. O podcast. Eles já passaram o Flow muito tempo. Acho que passaram o podcast. Nossa. Passaram, passaram. Os caras são os primeiros, número um. Mas lá vai chegar lá também. Pô, mas lá não fica esse monte de propaganda não. Não fica, mano. É uma propaganda só. É uma só? É, uma só, já, um milhão. É uma propaganda só. É quando eles tão fazendo o esporte... É, de aposta aí, o Blaze, né? É a Betis também. Blaze. Fica só um Blaze aqui no cantinho. Só. Ah, mas a Blaze também tá muito. Aí outro dia tá, outro dia tá McDonald's. É? Outro dia tá, não sei o que lá. É só isso, mano. Os caras... Eles não precisam, na realidade, Freda. Já ganham dinheiro como próprio. Os patrociadores... Tipo, vamos patrociar esse pessoal. Porque, às vezes, tem aquela marca que as pessoas não gostam. Tipo, eu. O critério é meu não patrociar essa marca. Porque faz isso, isso e isso. Então, não. Então, você pode escolher a vontade. Entendeu? É, bom pra caramba. Bom pra caramba. Vamos lá, gente. Mandem suas perguntas aí. Cuidado com as perguntas. Pro nosso convidado aqui hoje, Presuntinho, tá? Daqui a pouco... Vamos fazer aquele rastão. Fazer de vez logo no final. Tá? O sorteio. Não precisa ir fazendo... Pode ser, galera. Se bater a meta, galera. É, se bater a meta. Tem que bater a meta, galera. Gente, tem gente... Vou dar mais curtida aí, comentário. Entendeu? Tem gente mandando mensagem, tá? Mas não posso atender agora. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Vou estar retornando pra todo mundo. Que estiver mandando aí, ó. É... Porque nós estamos fazendo a transmissão ao vivo agora. Só tô vendo chamar uma mensagem ali. Deixa eu ver aqui como é que vai ser esse sorteio aqui. Tô baixando aqui. Tô baixando o outro, né? Porque eles vêm... Opa! Eles me... Não, não vai dar pra fazer. Não vai dar pra fazer por aqui. Como é que eu faço pra postar no meu WhatsApp? Hum... Não dá, não? Pra postar live. Dá. Olha, você vai entrar na live... Dá, eu acho que eu te convidei. Acho que eu te convidei. No WhatsApp? É, eu quero postar no meu status. Aqui, você faz assim, olha aqui. Eu tô um monte de amigo. Você clica nesse maisinho aqui, tá vendo? No maisinho? No maisinho. Abre a live lá. Abre a live? Abre a live. Eu não sei muito, muito não. É, fácil assim, depois... É, compartilha no meu status, no WhatsApp? Isso, não, você entra na live, clica no maisinho, os três pontinhos, aí tem que copiar o link. Ah, entendi. Entra nos três pontinhos, né? Isso, três pontinhos, copiar o link. Mais, três pontinhos. Aí, o cara tá aqui, ó, desembolando aqui no compartilhamento. Então, vamos lá, gente. Não, parece denunciar e se aliciar. Denunciar e copiar o link aqui embaixo, não apareceu? Não, não acredito. Vou te mandar aqui no seu direct, que você conseguiu enviar direto, pode ser? Pode. Show, ó, chegou o Johnny Bravo, hein? Apareceu que compartilhar vídeo, mas aí só apareceu... Ah, não, copiar o link, consegui. Isso, isso aí, vai. Chegou o Johnny Bravo. Vamos que vamos, gente. Olha, daqui a pouco... Você tira o print da live e coloca uns cobertos aí. Pode ser também. Você podia tirar um print da live e colocar na curva, e colocar embaixo. Ó o homem, bota aí, chega aí. Aí, ó, o homem trouxe, ó. Carvão dos amigos. Já tá aqui na frente, ó. Carvão dos amigos. Se não bater a meta, Johnny, você já sabe pra onde vai esse carvão. Ó, Johnny. A propaganda já tá feita. Não, mas vai bater a meta, vai bater. Vai bater sim. Vai bater a meta do açaí, vai bater a meta de tudo, hein? Ei! Ah, lindona! Ó a piscana, menina. Você é filho desse homem mesmo? Não, parece, Doricano. Não, acho que não. Não, parece não. Ó, bonita. Vamos lá. Ela tá falando aqui, ó, um monte de homem e fé é esse aí falando aí, pai. Ó aqui, o Mítico aqui, ó. Não, parece com o Mítico, hein? Você conhece ele, os pessoal do... Do... Fabinho vai ser banido ou não? Como é que é? Vamos fazer, vamos fazer aqui, deixa eu ver. Não aparece mais... Vamos ter que fazer a... Vamos ter que fazer a moda antiga, hein, ô Gabriel. Vamos ter que fazer a moda antiga mesmo, porque tá... Esses apps aqui tá tudo de... Fazendo hora, hein? Esses apps aqui tá tudo fazendo hora. Quanto a gente... Quanto o... Presuntinho... Fazer o seguinte, vou pedir o Presuntinho pra cantar mais um ao vivo, hein? Pra galera ver, o pessoal tá pedindo ao vivo aqui, então, ó. Presuntinho vai fazer mais um ao vivo, tá? E depois a gente vai fazer os quatro... Se bater a meta, se bater a meta, a gente vai fazer... Vamos fazer o sorteio de vez, tá? Senão a gente vai sortear. Senão a gente... Amanhã a gente vai falar sobre isso daqui, tá? Amanhã a gente vai falar sobre o fone de ouvido Bluetooth da JBL. Tá aqui, ó. Na mão, gente. Carvão já tá ali. Vamos abrir com o carvão, então, o sorteio? Vamos ver aqui. Vencedores. Vou botar aqui. Carvão 1, açaí 2, açaí 3, clareamento dentário 4. Então vou colocar aqui 4. E vou colocar 5, porque se bater a meta, já faço isso daqui. Beleza? Ah, não. Substituto. Tá, aqui é 1. Sorteio 1. Substituto. Não vou botar substituto, não. Sorteio 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Contagem regressiva. Vai. Parará, parará. Próxima etapa. Então, gente, vamos fazer o sorteio aqui agora. Aí depois a gente finaliza com música, beleza? Vamos lá. Aproveitar que Prisuntinho tá aqui. Ele vai... Ele vai... Ele vai ser o nosso auditor. Se quiser que eu apareça aqui, né? Pra aparecer o seu live. Se for, meu bem... Não, a gente vai... Depois a gente... Eu tiro o print aqui, ó. Ganhou aqui, eu tiro o print e já solto. Você já tá dentro de história. Não, pode ir. Pode abrir, pode tomar. Fica à vontade. Toma mais uma, hein, galera. Toma mais uma, hein, galera. Compartilha aí, galera. É a última, né? É a última, né? É, é a minha última, hein. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá indo aqui, ó. Trinta e nove por cento. Quanto? Conseguiu não? Deixa eu tentar aqui. Tá aqui. Você tá me indo bom. Só vai achar que sou cachaceiro. Você bebe não? Não. Tá bebendo aí, não? Era água. Era água, pô. Sério, vai, vem. Só pra dar uma... Mas, por exemplo, vinho. Vinho, né? Eu gosto de vinho também. Espera, vem mais dar um, nossa, um dos mais gostosos, velho. Sim, vinho é massa. Eu gosto de vinho também. Se falar que eu bebo, o pessoal vai começar a mandar... Só cachaceiro. Agora isso já tem vinho. Não, pode ficar à vontade, cara. Fica à vontade. Ela tá dirigindo, hein, a Beto. Ela tá dirigindo, pai. Calma, amor. É só a ruminha. Ele veio de Uber, gente. Você vai ter... É, não fala não, galera. Ele veio de Uber, tá bom? É, eu vi de Uber, eu vi de Uber. Chegou aqui de Uber. Ele tá ali embaixo esperando? É Uber particular, né, cara? É, é isso aí. Vamos lá, então. Ó, começar o sorteio, hein, gente. Ligado. Ó, vou dar mais um minutinho pra você ir lá. Mais um minuto, hein, gente. Só pra dar aquela chance. Pra você ir lá ainda, no nosso último Hills. Enquanto o... 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 O Kevinho... Charlie Brown... Mítico... E os Ferruge. Ferruge. E ele esse presuntinho. Que é o original. É a mistura de todos. É a mistura. O original, enquanto ele dá uma palhinha aqui... Trinta segundos de palhinha, você vai lá no nosso Hills. Já vai marcar duas pessoas. Marca lá o... Você tem um minuto pra fazer tudo. Isso aí, quando é regressivo, hein. Um minuto pra fazer tudo isso aí. Você vai lá, marca a pessoa pra dar chance. Mas quem chegou agora, que não conseguiu marcar, não tá sabendo o que que aconteceu. Vai no nosso último Hills. Marca duas pessoas lá, tá? Segue o MC Presuntinho. Segue o Resenharia Podcast. E vem pra cá, que o sorteio vai começar em... Um minuto. Agora não tem nem um minuto mais. Quarenta segundos. Quarenta... Quarenta... Eu tô com Deus, eu sei que eu nunca tô sozinho. Ele sempre ia abençoar minha caminhada. Me livrar dos inimigos. Abençoando esse caminho. Não sou dono do mundo, mas eu sou fiel do dono. Pouco com Deus é muito, mas muito sem Deus é nada. Eu lembro das antigas que ela não me queria. Hoje chama de amor, mas eu não tô valendo nada. Vou fazer curtida de fumaça. Já falei que ela é incrível, que novinha terrível. Toda linda e abusada. E tá com a bolsa da Gucci e os kit da Prada. Ela rebolando se rendeu pelos quebrada. E o cheiro macante é o bobori. Ela tem todas as manhã pra me seduzir. Mas ela se rendeu pra mim, sabe que eu sou patrão. Só uma palhinha, galera. Só uma palhinha, hein? Tem que eu ver lá no YouTube pra vocês conhecerem a música toda, hein? E deixa comentário lá também pra nós. Rapaz, é isso aí. Deu pra ouvir? Deu pra todos? Não, rapaz. Tem uns caras aí que falam que é MC e tal, mas é só no autotune. Dá pra usar autotune, é legal, né? Só que tem cara que só usa isso. É, aí não dá, né, galera? Tem que ter, pô... Tem que saber nas duas partes. Tem gente que fala assim, ah, não gosto de funk porque funk não precisa saber cantar. É por causa de alguns caras que tem aí. Sim, verdade. Não é porque eu tô no seu animal, você canta, velho. Sério mesmo? Você canta, você canta. E olha que eu tô um pouco gripado, hein, galera. Dá um descontinho aí que minha garganta tá um pouco inflamada, mas... A galera que fala, ah, funk não precisa saber cantar e tal. Que é só gritaria, que é só pancada, pô. Não precisa gravar, você não precisa morrer assim, não, mano. O cara que eu tô aqui... O cara que eu tô... Ó, o Jabá, o Jabazeiro. Tá vendo ali, ó? Não, ó... É o Johnny, é o parceiro. Isso aí é o meu parceiro mais antigo. Você sabia o que ele tá fazendo? Ele tá tirando ali, ó. Ele vai mandar pro patrocinador dele, bicho assim. Ó, patrocina os amigos, galera. Pode ser, ó, isso aí. Patrocina os mano aí, mano. Johnny, isso é muito importante pra nós. Isso aí, Johnny. É, ó... É, igual eu tava te falando, você canta, né, tá? Tem uns caras que fazem barulho aí e tal. O cara cantou aqui sem acompanhamento. Sem acompanhamento na capela. Sem batida, sem autotune. Aquela no YouTube, cara. Aquela... Tá pedindo uma? Tá pedindo uma? Tá pedindo? Com jeito de fumaça. Com jeito de fumaça? É, galera. Tá pedindo aí? Manda aí. Os caras metem o louco. Nosso bonde marola. Traz folga do boldim. Nós se amarra, nós adora. Fazer cortina de fumaça. Sempre na atividade. Somente criativa. Os menino tão suave e bright. Então manda buscar. Quem lembra dessa aí? O cortina de fumaça no YouTube. Das antigas. Já passou na Tropical também, galera. Vocês conhecem essa aí também? Vem colar no bonde dos patrão que tu não vai se arrepender. Vem conhecer. Nós é o poder. No asfalto é muita curtição. E na favela é o lazer. Então vem pra tu ver. Bom dos patrão também, galera. Brota. Todo mundo escutar lá. Mas as novas é o pique, hein? Vocês vão gostar, hein, galera? Quem não viu ainda, só brota e ouve lá. Tá? Tá ligado. É, lembrando aí, ó. Você tem mais uns 30 segundos aí. Mano, é muita música. Dá pra contar mesmo. Tem mais uns 30. Aproveitar que a galera tá lá. Não, você tem o tempo que você quiser aqui no podcast. Sério? 30 segundos eu falo pra gente fazer o sorteio. Aí dá. É isso mesmo, galera. Então vão aí. Vão dar moral aí. Todo mundo aí. Curtir. Comentar. Deixar os likes aí. Comentário. Divulgar pros amigos. Marcar. Pra ajudar aí nós aí, galera. Nessa divulgação. Isso aí. Manda zoom aí pra galera. Ó, ele vai cantar. Enquanto ele canta aí, quem não tá seguindo ainda o Resenharia e o MC Presuntins, segue. Tá? É, segue mais, galera. Dá mais uma palhinha aqui. Enquanto isso, vamos lá. Segue, compartilha e marca pessoas lá na live pra você concorrer ao sorteio agora. Marca nós, hein. Eu acho que nós vamos ter que fazer os 5, hein. Acho que vai bater a mente. Vai ter. Carvão. Na ordem, hein. Carvão. Açaí. Carvão. Açaí. Açaí. São dois, né? Carvão. Açaí. Açaí. Clareamento. Dentário. E se bater a meta... Phantom da Paco Rabanne. Phantom da Paco Rabanne aqui, ó. Isso aqui é... Não fala português, tá? Olha, é a base de óleo de coco, hein, galera, ainda, hein. Caraca. É a base de óleo de coco. Se eu te falar que eu tô torcendo pra não bater a meta desse daqui... Aí fica pra sempre. Fale. Vamos bater a meta. Vai lá, manda e vê. Vai. Ela é perigosa. Sabe que é gostosa. Aonde ela chega, ela sempre tumultua. Então abre espaço que ela é uma braba da sua. Foi no salão, fez seu cabelo e a unha de fibra e gel. Cheirosa exalando o aroma do coco chanel. Sempre de melissa no pé, ela tem a coleção. No corpo dela só tem ouro, pulseira e cordão. Toda maquiada com a sua marquinha de fita. Ela é a mais gata de todas, minha preferida. iPhone 14 destrava nas inimiga. Sempre tá no foco, a cela vai levando a vida. Ela é empresária, depende de homem pra nada. Toda empoderada, ela é uma joia rara. De Maria, Gueixa, Pandora, Fente e Prada. E no Instagram ela já é verificada. Só as mulheres quebrificadas, hein? Se produzir, partiu pro baile, não levou seu coração. A mistura, perfeito, uísque e gelo no copão. É o mesmo gelo que ela vai te dar. Pode pegar, mas não se apegar. Amar viciante que nicotina. Deus que desenhou essa obra-prima. Olha o gingado dessa menina. Ela tá dançando, ela é faixa rosa. E quando joga a bunda, ela é perigosa. Acessa lá, galera. Essa é a perigosa, hein? Pra quem não conhece, brota lá e escuta que tá o aço. Tá muito boa. Isso aí. Então vamos pro sorteio, hein? Vamos pro sorteio. Ó. É o sorteio. O oferecimento aí, ó. Carvão dos amigos, né, Johnny? Carvão dos amigos, então. Vamos lá, então? Vamos ver aqui se vai dar certo. Se não der, vamos voltar pra... Ó. Começar a capturar tudo que... Não mostrar novamente. Não vou capturar nada. Vamos lá iniciar agora. Nosso convidado aqui, ó. O Presuntin tá de olho aqui, ó. Começando o sorteio. Rapaz. Ô, eu não acredito. Ele canta, velho. Eu não acredito. Quem foi, Presuntin? Primeiro ganhador? É o... Gabriel. Ó. Olha ele. O produtor. Minha prima também ganhou, hein? Minha prima ganhou, hein? Quem ganhou? Só que ela é lá de Petro Canário. É longe, hein? Não. Irmã também? É, vambora. Vamos ver. Três. Falta dois, hein? O Iras Neves. Beleza. Quem ganhou? Calma, vai pra lá. Vamos na ordem. Mara Maroca. Beleza. Cinco. Então, foi, hein? Foi. Na ordem, né? Na ordem. Gabriel. Caramba. Carvonzão. É... Yasmin. Como é que é? Yasmin Oliveira? Minha prima mora longe. Como prima? Como que você vai levar isso aí pra você? Eu vou ter que comer isso aí. Não tem jeito. Carvão. Açaí. Beleza? Sim. Açaí também, irmã? Açaí. Pô, você vai comer dois açaí, velho? Ih, irmã. Eu acho que esse açaí não chega até o barco da PEN, não, hein? Sacanagem. Você resolve, velho. Sacanagem. Não, dá pra levar, ninguém, pra você. Dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar. É... Carvão. Gabriel Dutra. Caramba. Açaí. É... Yasmin Oliveira. Sandy Camille também, açaí. Willis Neves. Willis Neves. Oh, Willis Neves ganhou o clareamento dentário, hein? Willis. Patrão. Agora, peraí. Ninguém ganhou nada ainda. Calma aí. Meu produtor vai fazer a conferência. Beleza? E Marmaroca ou Perfumo. Seguinte, seguinte. Calma aí. Na ordem. Na ordem. Peraí agora. Calma aí. Seguinte, 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 seguinte. Que a regra do podcast desde o início. É... Tá. A galera que ganhou, é o seguinte. Tem que... Tá ao vivo e dar o ok aqui. Ó, inclusive, pra ser honesto, eu tô conhecendo o presente agora. Eu já segui ele já, mano. Só pra garantir meu já. Só pra garantir meu. Tá, ó. Sim? Ó, então, tem a vida. Então, vou matando a cobra aqui, ó. Sandy já deu o ok aqui, tá? Sandy deu o ok aqui. É, Sandy tem como eu levar. Minha irmã mora lá no meu barco. Como é que ela não dá outra? A outra é minha prima. Tá, então é o seu. É, porque ela não tem como levar, não. Eu posso fazer o seguinte. Eu não vou nem... Eu posso sortear pra outra pessoa. Entendeu? Vai sortear? Vou sortear pra outra pessoa. Porque o dela... Aí também, gente. Ó, louca. Ó, Sandy tá aqui. Pera aí. Não vou dar... Porque eu... Isso aí eu mando... Eu peço o Cristiano pra entregar. Sim. É porque vai que eu tenho alguma pessoa daqui. Pode ser outro ganhador, né? Ó, Sandy tá aqui. Já falou. Já, né? Claro, né? Quem mais? Quem foi o outro aí? Yasmin, que é a que... Minha prima. Só que ela mora longe e não tem como, né, Yasmin? Se não... Gente, marca esse pessoal que ganhou aqui, ó. Gabriel Dutra já respondeu aqui. A Sandy também. Beleza? Sandy tá aqui. Ela já deu dois ou três ok aqui. A Mara é minha parente também, mas mora longe. Mara Maroca? Mara Maroca é o seu parente? Mara não. Ela mora aqui. Mara e Rantechicão. Ah, é mesmo, né? Mara é minha parente. Mas eu conheço ela. Por isso que eu falei. É porque eu... Mara, então. Mara é o top, hein? Caramba. Mara Maroca. Mara o quê? Mara. Ela ganhou o... Isso aqui. Nossa. Ganhou perfume. Tem que dar ok aqui, gente. Tem que dar ok, galera. Ó, Sandy já deu ok. Gabriel já deu ok. Falta o ok do Willians Neves. E da Mara. E da Mara. Beleza? Então, vamos... Vou pedir um presuntinho pra cantar mais uma... Uma levada dele aqui. Enquanto isso, a galera tem um tempo pra entrar. O Willians Neves. Quem conhece o Willians Neves, Mara Maroca, já dá o toque aí pra entrar. Beleza? Trinta segundos aí e meu produtor vai conferir. Manda bala, presuntinho. Manda. Ó, galera. Essa aqui não saiu ainda não, hein? Eu vim do pouco, mas sou iluminado, guerreiro e favelado, me sinto abençoado por Deus. Ele sempre me protegeu e me livrou dos inimigos. Sempre cuidou do filho seu, nunca me deixou correr perigo. Os amigos dando grau na favela e as crianças tá tudo feliz. Os morador vai tá sempre de boa, todo mundo merece ser feliz. Acreditar nos seus sonhos, persistência pra tu poder chegar. O céu é o limite, minha motivação sempre vai vir de lá. Já fui prego na correia, hoje na minha favela eu passo de jaguar. Empilhando dinheiro, é só nota de peixe e os lobo-guará. Só uma palinha também, essa é vim do pouco, tá quase perto também de sair. Vai vir com um clipe top, hein, galera? Só confere lá. Vim do pouco. O nome dela é um trap. Vim do pouco. Show de bola. Essa é show de bola, hein? Então, gente, ó. Deu o tempo aí? Morreu? Morreu, morreu. Então, ó, vamos fazer o ressorteio aqui do clareamento dentário e do... Pô, eu fico triste quando acontece isso. Por quê? Não deu certo, não? Não, a pessoa não tá... Não, a pessoa não tá aqui. Não tá respondendo, não tá vivo. E quando eu faço, ah, vou quebrar a regra aqui, a galera me pega depois. Pô, mas pô, eu já perdi. Ela mandou ok, né? Ela mandou? Ah, não. Não, Sandra, Sandra tá aqui. Mara não tá, não. Nem Mara e nem Willian. Ó, a gente foi... Não tem como eu bloquear vocês, não. É porque a galera tá comentando mesmo. A internet caiu. Beleza, ó. Fabinho tá aqui comentando. Mara Maroca não tá aqui. O Willian Neves também não tá. O Willian Neves depois eu dou uns tapas nele. Deve tá no QZZ, né? Dormindo. Já teve o sorteio? Sandra, você chegou há tempo, mas hoje você não ganhou, hein, Sandra? Vamos fazer o seguinte. Vamos ressortear agora. Agora, o clareamento dentário, o oferecimento, o Gangenheim, a odontologia. Tem que tá seguindo o Gangenheim. Tem até muita regra. É pouca regra, mas tipo assim, a galera, né? Seguindo o presuntinho, seguindo o Gangenheim. E tem que tá seguindo também o Resenharia Podcast. E tem que tá ao vivo. Vou colocar aqui de novo, gente, ó. Vou fazer mais um, né? Mais um sorteiozinho aqui. Deixa eu colar aqui o link. Beleza? Vou colar o link. Agora é o clareamento dentário. Beleza? Bateu sua meta aí? Bateu. Acho que já bateu já, com certeza. 89? 89. Deixa eu ver aqui, galera. Não. Aqui também, ó. Já cumpri minha cota aqui também de, já cumpri minha cota aqui de, de sorteio. Então, ó. Fazer o seguinte. Vou ressortear isso daqui. A moda antiga, hein? Como é que a gente faz, meu parceiro? Só pra quem tá ao vivo agora, hein? Só pra quem tá ao vivo agora. Um clareamento dentário. Que vai tirar ali, ó. Clareamento dentário. Só pra quem tá ao vivo agora. Oferecimento. Gangenheim. Odontologia do Wagner, tá? É Gangenheim. É G-E-G-E. Segue lá. Arroba. G-E-G-E. Ó, na verdade, faltou quatro. Faltou quatro, hein, galera? Então, ó. Vai ficar, hein? Faltou quatro, né? Faltou quatro. Faltou. É. Quatro seguidores. Tanta gente na live. Tanta gente. Quatro seguidores pro presuntinho aqui, gente. Ó, pra gente soltear o clareamento e o perfume. Beleza? Então, ó, presuntinho, vamos fazer o seguinte. Você vai soltear agora o clareamento dentário. Sim. Eu vou rolar aqui, ó. Você pode olhar pra lá e botar o dedo aqui e segura. Coloca o dedo aqui e segura, beleza? Quem vai ganhar clareamento dentário agora? Clareamento dentário agora, ó. Tá. Vou colocar aqui, ó. Tô rolando aqui, gente, ó. Ó, pode colocar o dedo onde você quiser aí no celular. Deixa eu ver aqui. Pode olhar, pode olhar pra não ter... Pode olhar e ler. Enzo Soares. Enzo Soares. Enzo Soares. Se tiver online agora, já dá o seu... Okzinho. Já dá o seu ok aí, ó. Ó, Tate Pereira entrou aqui, obrigado. Quem mais entrou agora? Inácio, meu amigo advogado. Vou precisar de você, Inácio. Qualquer hora dessa aí. Ó, ele... Tá certo. Cadê? Cadê o Enzo Soares? É seu amigo ele? Não, o Enzo Soares é daqui. Não. Tem que ver se ele tá aí com o presuntinho. Cadê? Cadê o Enzo Soares? Tá seguindo o presuntinho? Olha aí. É, tá seguindo o presuntinho. Enzo, se você não tiver seguindo o presuntinho, você vai perder um clareamento dentário da Gangheim odontologia, Enzo. É porque a bandeira é privada. Não, conta privada não vem com essa pra cá não, Enzo. Cadê? Enzo tá aqui, ó. Tá ao vivo. Beleza. Tá seguindo o presuntinho, Enzo. Se não tiver... Tá aí, Enzo Soares, se tiver seguindo você, já busca aí. Se não tiver, perdeu, hein, Enzo. Brincadeira, hein? Enzo... Ele falou que tá seguindo. Quando é regressinho? Quando é que vai ver, hein? Você tem 10 segundos aí pra confirmar, hein? Enzo Soares. Enzo Soares. Ele mesmo. Tá seguindo. Então, ó, Enzo Soares acabou de ganhar o clareamento dentário da Gangheim odontologia. Então, ó, resumindo aqui. Gabriel Dutra, carvão. Já levou carvão o Gabriel Dutra. Yasmin... Como é que é o nome? Yasmin não tem como levar pra ela. Yasmin não tem como. Vamos, vamos... Vai ficar com você, que é o primo. Tá. Como é que é o outro? Sandy, minha irmã. Sandy. Você vai levar também o açaí dela. Beleza. Gabriel, Sandy, Yasmin. E agora... O Enzo Soares. O Enzo Soares. Beleza. Deixa eu anotar aqui, só pra não... Sandy... Tá te seguindo, tá me seguindo, ó. Ah, beleza. Ficou bem certo, hein? É isso aí que a gente quer, ó. Sandy, Yasmin... Gabriel Dutra... Agora, galera, os ganhadores também, se puder, também tá curtindo as nossas fotos. Tanto as minhas, como a do resenha podcast, curte todas as fotos. Curte, comenta. Curte, comenta, deixa um comentário lá, entendeu? Curte todas as publicações. Se não quiser curtir todas, curte pelo menos as primeiras. As três ou as seis primeiras, entendeu? Pra ajudar nós aí também. Pra que isso, né, Presente? Pra quê? É, essa parte tá ajudando. Ajuda a gente a crescer, os parceiros vão vir mais, entendeu? Vai ter mais brides, melhores ainda. Pô, Presente já veio, já trouxe isso aqui, ó. Tem que bater a... Ó, vão dar a chance até o final do programa, tem que bater a meta aí. Se não... Tá faltando um pouco. Tá faltando um pouco. Eu tô falando. Mara quase ganhou, cadê Mara? Mara, eu conheço Mara, cadê Mara? Não apareceu nem Mara, nem o Willis Neves, olha só. Não apareceu eu não. Então, gente, ó, é importante você tá aqui, ó. Mas sabe por que que eu faço isso aí? Que a pessoa tem que tá ligado? Porque, tipo assim, a pessoa entra, faz o comentário e sai. Não tá vendo... Não tá vendo mesmo. Não tá assistindo entrevista. Aí, pô, é... Vai ter, mas acho que não vou ganhar. É, tipo assim... Não, mas, tipo assim, a gente traz o convidado pra pessoa conhecer o trabalho. Aí a pessoa vai lá, faz o comentário e sai. Aí eu tenho que ficar assim, tipo assim, pô, a pessoa ganhou. Eu tenho que ficar ligando. Pô, você ganhou. Ah, é, tem assim. Não, é aqui, ó. A pessoa tá aqui, ó. Ganhei, pô, ganhei. Tô aqui, compartilhei. Tô seguindo. Tô ouvindo o papo desde o começo. Tô seguindo. Beleza. É seu, pô. É um prazer você entregar. Entendeu? Ah, mas ganhei. Não tô... Nem sei se eu ganhei. Não acho que você ganhou. Verdade. Eu nem sei se eu ganhei, não tem? Aí, pô, fica difícil. Mas, beleza. A galera tá aí firme até agora. Obrigado pelos comentários. Obrigado aí pelas perguntas que vocês mandaram também. Desculpa as brincadeiras também. A gente chama o cara de mítico aqui. É muito igual, cara. Muito igual. Vou chamar ele aqui. É parecido. Vai virar meu parceiro aqui de apresentação do podcast. É isso. É parecido, né? Vamos que vamos. Vamos fazer uma trollagem. Vamos fazer uma trollagem. Vamos, vamos sim. Não tem? Sim. Olha que o mítico saiu de lá, brigou e tá aqui agora e tal. O que tem que fazer, mano? Eu vou tirar uma foto dele agora e falar, pô, vou ver se eu tenho um óculos maneiro aí pra ele parecer com o mítico. Vou tirar uma foto dele e vou postar. Posso perder não. Posso perder não. Então, gente, ó. Obrigado mesmo vocês que estão... Até o final eu vou segurar, tá? Olha, pere aí, pere aí, meu, pode fazer uma troca. Não, não vai fazer troca nenhum. Fala sua boca. Vamos segurar. Vamos segurar até o final. Vamos ver, gente. Sônia Rodrigues tá aqui, ó. Gente, tem mais sorteio? O pessoal tá aqui, ó. Ô, Maroca. O Maroca acabou de chegar, mas, ó, infelizmente, Maroca. Ô, meu Deus, marcaram o Maroca. Ah, Maroca e o Willian perderam, cara. Nossa. Tem o quê? Já tem uns 10 minutos, não já? Já. Bom, então, ó. É importante, cara. É o que eu falei com o preso, não tinha que ir. É importante pra você estar vendo a live, tá acompanhando, tá ligado nos comentários. Que às vezes a gente faz o solteio no meio do programa aqui. Às vezes a gente faz no início, no meio, no final. E não tem regra. A regra é essa que a gente tem que seguir. Tem que estar seguindo os parceiros, tem que estar seguindo o nosso convidado, tem que estar seguindo o resenharia e tem que estar ligado na hora, né? Até pra gente ver que o cara tá acompanhando a conversa, tá acompanhando a conversa, tá conhecendo um pouco mais do trabalho do convidado. Mas, enfim, todo dia no resenharia podcast tem sorteio. Tipo assim, ah, se você perdeu hoje, ou você não ganhou, ou você ganhou e não foi contemplado, né? Amanhã tem mais sorteio. Amanhã tem aquele maravilhoso espetinho do bolinho, né? Vou ver se vem mais alguma coisa. Realty Plot vai mandar uns negócios também pra gente sortear. Realty é parceiraço. Tem o fone de ouvido, esse daqui, ó. Tem o fone de ouvido, é, bluetooth, da, o Ireland é que fala, né? Bluetooth, Ireland, da JBL. Sem fio, né? Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí, produtor. Mostra, mostra, deixa eu ligar ele aqui. Mostra perto, acho que tá até descarregado. Mostra pra galera aí. Dá uma mostradinha aí, só pra galera. Esse daí eu ia fazer só pros parceiros. Porque os parceiros mandam os negócios daqui e tal, né? Aí, não concorre? Esse daí eu ia fazer só pros parceiros, né? E alguns amigos mais firme aí que mandam os brindes de vez em quando, que eu ia fazer pra eles também. Tipo o Johnny, tipo o Harold e o Cristiano da Açaí. Não, eu ia fazer pros parceiros, né? Não. Porque tem muito sorteio pra galera. Aí, eu ia fazer... Pô, Johnny, você não quer levar, não? Fala pra mim. Não pode nem uso. Tá muito fone, né? Cara, tá... Então, traz um pra cá, meu. Eu sou o Thiago. Então, gente, ó. Brigadaço, brigadaço, brigadaço pela audiência de vocês. Vamos finalizar agora com o Presuntinho cantando um pouquinho mais, beleza? Obrigado, meus parceiros. Muito, muito, muito obrigado aos parceiros também que acreditam no trabalho aqui do Resenharia Podcast, beleza? Obrigado, meu produtor aqui, ó. Johnny que tá sempre ligado com a gente. Todo mundo ficou acompanhando até agora. Pô, eu sei que a gente... Podcast é assim. Enquanto o papo vai render, ele vai ficando. A gente podia ficar mais aqui? Sim, mas, pô, o Presuntinho tem a correria dele também, tem trabalho amanhã. Então, vamos finalizando. Mas, ó, já tá convidado pra voltar, Presuntinho, tá? Fechou. Obrigado, velho, por ter aceitado. Depósito do TV. Tira aí, tira aí, Johnny, ó. Cadê, depósito? Mostra aí, mostra aí. Cadê? Faltou, hein? Pegou? Já manda pra ele aí. Depósito do Tininho, faltou amanhã, tem que estar presente, né? Tem que fazer presença amanhã. Isso aí. Manda pra ele. Tem que fazer presença amanhã. Obrigado, gente. Finalizando agora com... Pode dar um salve pra galera aí, dá um... Salve. Galera, boa noite aí. Obrigado, geral, quem entrou na live aí e participou, entendeu? Quem não ganhou brinde hoje, fica ligado aí no podcast dos amigos aí que vai estar sempre dando brinde aí, entendeu? Obrigado a todos e vamos que vamos, galera. A união faz a força. É o funk, pela música. Obrigado, meu amigo Inácio. Inácio Souza Marques, meu advogado, meu advogado preferido, entrou aqui, ó. Obrigado, Sandra. É, ó, entrou aqui também a patroa, ó. Lu, Lu entrou aqui, ó. Tô ouvindo... Ela tá ouvindo a Rebeca. É, ó, tá aqui, ó. Tá na oferta aqui, Lu. Quera aí, o pai é mandando... Vamos que vamos, ó. Boa noite, ó. O Roberto tá aqui, ó. Boa noite. Obrigado, Roberto, pela presença, ó. Parceraça aqui, ó. O cara romântico, vai fazer aquele... Mozão, já tô chegando, meu amor. Pô, prepara aquele rango, prepara aquele rango. Segura. E vamos ver se ele consegue chegar com açaí. Beleza, gente, ó. Obrigado até amanhã, se Deus quiser, às oito horas, com o Magmonster aqui. E presuntinho cantando pra vocês agora, pra finalizar. Valeu, mano. É nóis, família. Pode cantar um pouquinho, então? Pode mandar. Ó, a nove tá, hein. Dono do ouro e da prata é Jesus. Aqui na terra cê sabe nada se leva. Pra me salvar, ele morreu naquela cruz. Eu te peço, Senhor, que abençoe a minha favela. Vou dibrando as dificuldades. Sempre matando um leão por dia. Conto nos dedos poucos que são de verdade. Vou mantendo o meu foco agindo com sabedoria. É nóis, família. Boa noite, geral. É nóis, Johnny. Gil, Portugal, né? É Gil, Portugal? Tá ligado? É nesse pique. Vamos que vamos, galera. Tá ligado? É o pique. É isso mesmo, Gil, Portugal mesmo. Pronto, acho que agora tá assim, ó. Pode ir. Pode fechar pra mim, Gabriel, por favor, cara.